Olá, boa tarde. Meu nome é Cleiton, estou aqui com o colega Maicon, sejam bem-vindos à sala número 20 do Sexto Simpom, cujo tema é a construção de performances. A produção pede para a gente lembrar a todos que quem se inscreveu como ouvinte deve colocar o nome completo aí nos comentários, tá? E também nesse mesmo local, caso vocês tenham perguntas, podem ir fazendo que durante a apresentação dos colegas, né? Que nós vamos colatinamente trazendo aqui para a produção, para colocar ao final das falas. Então eu vou passar a palavra para o Marco apresentar o primeiro simposista. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Então, vamos dar início a essa sessão de comunicações, convidando o nosso primeiro simposista, Diego Leite. Seja bem-vindo, Diego. Boa apresentação. Obrigado, Michael. Obrigado, Cleiton. Uma boa tarde a todos. Então, eu sou o Diego Ramírez Leite. Eu sou doutorando do curso de música na área de processos criativos da UDESC, em Florianópolis, Santa Catarina. E também professor do departamento de música da Universidade Federal de Santa Maria, nas áreas de trombone, tuba e regência de banda sinfônica. Então, eu queria desejar, então, uma boa continuidade no simpósio para todos, né? E nesse momento que estamos vivendo, totalmente atípico. Mas vamos seguir em frente, vamos procurar manter as atividades e fazer o nosso melhor mesmo nessa situação. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Diego Ramírez, professor do departamento de música da UDESC e doutorando em música da UDESC. Eu queria apresentar o trabalho intitulado Basta de Folk e Rabe, uma descrição dos processos envolvidos na construção do estudo e da performance da peça. Obrigado. Obrigado. O artigo é um relato de experiência acerca dos processos envolvidos durante o estudo e execução da peça Basta de Folk e Rabe. Descrevo as etapas constituintes desde a pesquisa, a escolha da obra, até a apresentação e impressões dos ouvintes. Segundo pesquisa de doutorado de Cason Duck, existiam até 2001 mais de 200 peças descritas para trombone sem acompanhamento. Nesta tese, o autor analisa 70 peças através de 18 itens elencados. Esses itens têm a finalidade de classificar as obras e ser um auxiliar no entendimento e conhecimento de forma organizada dos elementos e técnicas não tradicionais e não usuais inseridos nessas obras. Depois eu parti para a pesquisa, levantamento e escolha das obras. Primeiramente, eu fiz um levantamento das peças descritas para trombone solo sem acompanhamento, mais conhecidas, executadas e exigidas em provas, concursos e audições. Dentre diversos fatores, eu elegia um total de seis obras que se destacavam das demais. Passei a olhar minuciosamente o conteúdo musical inserido nas partituras dessas obras, visando o meu futuro estudo e a apresentação da peça. Como auxiliar na verificação dos elementos constituintes das peças escolhidas, eu fiz uso da tabela de avaliação de elementos do Cason Duck. Nessa tabela, nós temos a classificação de um a dez dos elementos e grau de dificuldade dos mesmos nas peças. A partir de nova análise, eu optei pela peça basta de Folk Raib. Então, eu realizei uma extensa investigação a fim de obter informações que pudessem contribuir com maior entendimento sobre a peça. Foram encontrados ao todo nove artigos que continham algum material relevante, além de 52 vídeos no YouTube e um texto em que o próprio compositor fala sobre a peça e seu processo de criação em seu site pessoal. Pude, então, ter uma visão mais clara e profunda sobre os elementos a serem abordados no preparo e construção da performance desta obra, que reúne uma série de aspectos não utilizados com frequência no repertório do trombone. Bom, agora o compositor e a obra. Folk Raib foi um compositor sueco, nascido em Estocolmo em 1935 e teve seu falecimento em 2017, em sua cidade natal. Estudou no Royal College of Music entre 1957 e 1964. Aí uma foto do compositor. Dando seguimento, o Raib era trombonista e exercia um papel importante ao ajudar a criar na Suécia um ambiente concentrâneo para atividades artísticas. Suas obras de vanguarda, escritas durante a década de 1960, o estabeleceram como um compositor considerado habilidoso para a época. Existem dois focos principais apontados em seu estilo composicional. Uma preocupação com variações sutis na qualidade do som e uma propensão ao teatro, ou seja, uso extensivo de movimentos e expressões extra-musicais. A peça Basta, termo italiano que significa chega, foi composta em 1982 para o virtuoso trombonista Christian Lindbergh. Nessa época, estudava também no Royal College of Music. De acordo com as anotações do próprio compositor, o artista pode ser visto como uma espécie de mensageiro que chega e entrega sua mensagem e depois Basta. Sai correndo. A peça apresenta extensas passagens em escala virtuosística e multifônicas. Isso permite que o trombonista solo se harmonize consigo mesmo e aumenta a sensação de urgência e estresse, tensão, da obra. Agora, falando sobre as características e abordagem técnica, nós temos as técnicas estendidas, que são uma das características principais dessa obra. Também durante as décadas de 1960 e 1970, teve início uma série de composições que visavam o uso e exploração dessas técnicas com a intenção de aprimorar a linguagem do instrumento com efeitos trazidos principalmente do jazz. Como resultado, também tivemos a propagação do trombone como instrumento solista, executando peça solo e a frente de orquestras e bandas, além do notável aumento de virtuoses do trombone. Quanto à teatralidade, que foi outra característica marcante de meadas do século XX para os instrumentos de sopro, foi esse o frequente uso de elementos teatrais nas composições musicais. Um exemplo disto é a peça escrita por Luciano Bério, da série de sequências, tem trabalhos de instrumentos. No caso do trombone, a sequência número 5, que além do uso contínuo e constante de praticamente todas as técnicas estendidas disponíveis atualmente para o trombone, ele também descreve o traje, maquiagem e fala de serem empregados durante a performance da peça. Falando especificamente do basta, o trombone só deve ingressar abruptamente no palco, correndo e sem dar ao público a oportunidade de bater palmas. Caso não haja na plateia algum conhecedor da peça, essa ação gerará reações de surpresa dos presentes em virtude da anormalidade na forma de ingresso no palco. Assim como na entrada no palco, a saída também é feita sem qualquer preparo ou indício ao público. Imediatamente após a última nota da peça, o trombone deixa o recinto, o palco, correndo em direção à saída, impossibilitando os aplausos da plateia e novamente surpreendendo. Além de, se possível, efetuar também um segundo barulho forte na sua saída. Quanto à metodologia de estudos e ensaios, eu vou falar sobre as etapas que concuseram o processo de construção da performance, destacando as audições, os ensaios e a busca de soluções. Robert Gilles diz que o paradoxo, rotina, criatividade, pende mais para a rotina, a construção de cotidiano de estudos técnicos e da performance de forma inteligente e consciente. Falando sobre as audições, eu basicamente escutei diversos trombonistas e falando na interpretação, cerca de 40% seguiram estritamente as indicações do autor e outros, perto de 60%, optaram por simplesmente apresentar a peça com menor fidedignidade às ideias do autor descritas na partitura. Quanto aos ensaios, Huthberg fala sobre a necessidade de estabelecermos estratégias de estudo já no primeiro ensaio, quando serão percebidos os problemas técnico-musicais e apontadas soluções para os mesmos, a fim de evitar que recorram ensaios posteriores, quando será ainda mais difícil de solucioná-los devido ao surgimento de vícios por parte dos músicos. A indicação de posições alternativas usadas para quebrar a comodidade em detrimento de efeitos sonoros oriundos do movimento incomum de deslize da vara, sendo que a sonoridade e movimento diferenciado foram alguns dos desafios que eu encontrei na peça. Foi notada a necessidade do clareamento também dos multifônicos, assim como o timbre, a relação intervalar e a afinação. Esse estudo me dava a sensação parecida como tentar olhar para os dois lados, esquerda e direito ao mesmo tempo, tratando-se, portanto, não só de técnicas estendidas do instrumento, mas de uma percepção estendida, com um grau de dissociação sonoro-espacial também. Como um camaleão cujos olhos se movem de forma independente? Bom, o tempo todo foram cerca de cinco semanas entre escolha, pesquisa, estudos, ensaios e a performance. Quanto à busca de soluções, no início eu foquei na anotação dos movimentos contrários das posições alternativas, porque a anotação original da partitura dava um ponto de partida e de chegada, mas não o trânsito intermediário. Após essa constatação, passei a anotar as posições de todas as notas e frases que continham o movimento contrário com posições alternativas, posições incomuns do trombone. Essa visualização foi fundamental para o meu entendimento sobre o movimento do braço descendente, enquanto o registro acende e vice-versa também, e o inverso também, porque não é comum esse movimento para nós. Outro aspecto merecedor de destaque durante os estudos da peça foi a execução dos multifônicos. Essa técnica requer que sonhe ao menos duas notas simultaneamente e com equilíbrio em relação ao volume de ambas as frequências. O canto e a vibração labial devem estar balanceados para que uma nota não se sobreponha à outra e as duas mantenham o equilíbrio. Durante a minha rotina de estudos técnicos, eu reservei um período de tempo para buscar a clareza, o equilíbrio e a facilidade de tocar esses multifônicos. Segundo a Sônia Rai, ao olharmos para a performance musical como objeto de pesquisa, duas opções preliminares nos ocorrem. Primeiro, um olhar generalizado sobre o processo, e segundo, um olhar sobre uma etapa, um momento específico dentro desse processo. Assim sendo, devemos olhar para a performance musical em três momentos, preparação, realização e avaliação. E nesse artigo dela, propõe o seguinte quadro dos elementos da performance musical. Seriam esses, separados já, linkados e dentro deles os sub-itens ainda. Quanto à performance, eu apresentei a peça pela primeira vez durante o seminário de pesquisa artística em composição, em performance, em uma disciplina da UDESC, ministrada pelo professor Guilherme Saurgron. Com essa performance, eu fiz um breve aquecimento e alguns exercícios técnicos leves durante cerca de uma hora para que a apresentação fosse mais satisfatória possível. Autorizado no início da performance, eu pedi um colega que distraísse os presentes, um barulho forte, feito através de um estudante golpe na porta do auditório. Como eu estava sentado pouco atrás dos outros colegas estudantes, fez-se necessário que a atenção de todos fosse retirada de mim, para que a minha entrada no palco fosse abrupta, rápida e inesperada. Nesse ingresso, que eu entrei correndo mesmo, no palco eu percebi a surpresa e uma falta de entendimento dos presentes, uma sensação incomum, realmente, em interpretações de música erudita tradicional. Eu registrei em gravador a execução da peça e o debate resultante dela também. tão questionados, né, feito perguntas ao que a performance incitava, quais sensações, as maiores observações feitas pelos ouvintes foram referentes à questão da entrada correndo, que quebra com a expectativa deles, quebrou com a expectativa deles, no caso, e o final, onde a peça acaba, e antes que eles pudessem bater palma, eu já estava fora do palco, eu tinha correndo, então, mesmo querendo, não tinha como bater palma, não. Então, para causar reações reais e não pré-estimuladas, eu optei por falar isso, falar, contar a história da peça, depois da performance e após coletar os depoimentos deles, dos colegas, que estavam ainda totalmente desinformados a respeito de qualquer aspecto sobre a obra. Então, aqui a primeira página da peça, para exemplificar. E as minhas considerações finais. Então, eu espero ter contribuído, contribuí para que outros instrumentistas consigam solucionar problemas de execução e ou interpretação com mais facilidade através de processos conscientes, e que possam também aventurar-se, querer conhecer e buscar interpretações, interpretar, na verdade, obras contemporâneas e, talvez, não tão idiomáticas do seu instrumento. Essa peça, o Basto de Folk Rabe, é uma obra de grande significado no repertório do trombone e foi primordial, para mim, como primeira experiência na imersão do uso de elementos não comuns na performance do instrumento, sobretudo a teatralidade. Então, Kátia Maierier fala que as músicas, na medida em que provocam no fisiológico determinadas reações, podem, a partir daí, nos remeter a estados emocionais intensos, em que só as ações poderão lhes dar uma significação. Então, esta, sendo estabelecida a priori na música, também não o é nas emoções, posto que o que nos emociona não emocionará necessariamente os outros. Então, aqui estão minhas referências e foi essa apresentação. Muito obrigado. Oi, Diego. Parabéns, muito legal. Gostaria de começar com duas perguntas rápidas. Infelizmente, eu não conheço a peça, não lembro se eu já assisti assim. Acredito que não. Mas queria te perguntar duas coisas. Primeiro, qual seria o próximo passo da tua pesquisa, depois dessa experiência, né, como intérprete dessa peça? E depois, dá para perceber, né, pelo menos me parece que não é propriamente uma peça simples para trombone, né? Tem várias questões técnicas envolvidas aí, além da teatralidade e tal. Então, eu te perguntaria, assim, o que que seriam os preliminares, vamos dizer assim, para se tocar essa peça? O que que tu aconselha para uma pessoa que queira interpretar a mesma peça? Que conhecimentos ela deve ter, ou que técnicas ela deve dominar para dar conta desse repertório? Obrigado pela pergunta, Clayton. Então, o próximo passo, como isso foi parte de uma disciplina, na verdade, não teria que dar um segmento, mas o próximo passo, sim, será que eu já estou até vendo, praticando para executar, é uma segunda peça que envolve mais elementos, elementos mais complexos, tanto na técnica do instrumento, as técnicas estendidas também, quanto na teatralidade, que inclusive é uma peça chamada... Pô, agora me esqueci o nome. Me deu branco agora. É branco. Bom, eu vou lembrar. É uma peça que o instrumentista deve tocar vestido de palhaço, de clown, né? Então, ele faz vários sons também com a boca, sons com a surdina, então tem mais elementos envolvidos. Então, eu já estou pensando em como fazer isso, né? A maquiagem também, né? Então, isso tudo vai fazer parte da... já estou, na verdade, vendo isso. E a segunda questão é dos exercícios, tinha falado, né? O preparo, né? Primeiramente, seria ver o que está de acordo, quais são as tuas possibilidades de execução, porque, por exemplo, eu poderia ter tocado essa outra peça, só que ela, para esse tempo que eu teria para apresentar, não ia dar tempo de cinco semanas de prepará-la. Então, a primeira coisa é tu adequar, na minha opinião, tu adequado, ver o teu tempo, com a tua capacidade técnica, com o que tu vai conseguir trabalhar e preparar. Outra questão, que tu tinha perguntado, eu procurei separar as coisas, eu gosto de estudar separando. Por exemplo, eu tinha multifônicos, então, eu pedi uma atenção maior para estudar os multifônicos de uma forma separada, mais tranquila. Porque, além de multifônicos, a gente tinha uma coisa que eu falei, que é movimento contrário, onde o movimento da vibração labial, que é uma maneira de produzir o som, está descendo, e o canto, que é a segunda produção, a segunda nota, que a gente produz o multifônico, está subindo. Então, é um movimento contrário, às vezes acontece também o contrário disso que eu falei, que não é tão fácil fazer até questão de dissonância, é muito fácil a gente querer acompanhar, o sopro querer acompanhar a vibração. Então, esse tipo de coisa foi o que eu procurei ter mais atenção e procurei estabelecer. Maravilha, obrigado. Obrigado. Lógico, que é o seguinte, eu queria saber como que você, se foi através de questionário, que você conseguiu mapear a reação dos ouvintes, e a gente tem uma pergunta que o chefe também, que você me pergunta a ele, ele queria que você, ele diz aqui, gostaria de saber quais os exercícios que ele utilizou para melhorar os multifônicos, acho que é uma coisa mais específica sobre os multifônicos. Perfeito. Obrigado, João, pela pergunta, obrigado, Maico. Então, a questão de como eu medi a reação dos presentes foi que eu deixei o gravador ligado todo o tempo, então gravou tanto a minha performance quanto o pós também, então eu perguntei, eu tinha umas perguntas elencadas no papel ao lado, que eu fiz para eles após a performance, então como teve aquela questão que a gente sabe bem descer do palco, então às vezes tu desce meio baixando um pouco a adrenalina, então eu deixei umas perguntas pré-estabelecidas, prontas no papel, e logo após eu deixei o gravador ali até, porque eu não ia ter como lembrar tão bem também, e a pergunta era do João Luiz, do João, de contas multifônicos, é isso? A outra? Tá. Quanto aos multifônicos, então, João, na verdade eu não tenho exercícios, não tinha exercícios prontos, então eu mesmo meio que criei, então eu comecei fazendo intervalos bem mais consonantes, bem mais fáceis de afinar e de escutar, tipo oitavas e quintas, e fui criando a partir disso dissonâncias, fui cantando, fui para as terças, fui para as sextas, sétimas, né, segundas, e a partir depois disso, estava mais ou menos melhor nominado, na verdade, para mim, eu comecei a mexer, a fazer mudanças nesses multifônicos. Ah, o Nelson lembrou aqui, bem lembrado, obrigado Nelson, a peça é Luciano Bério, a sequência 5. Luciano Bério, é a parte da, faz parte das sequências, né? que o Bério escreveu para vários instrumentos. Obrigado, Danielson. Maravilha, então, Diego, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação, parabéns pela pesquisa, e vamos acompanhar quando sair esse relatório de aula. Beleza. Maravilha. Jóia. Isso. Michael, então, passa para o... Próximo. E, por favor, passar a palavra para o nosso próximo simposista, Fábio Simão. Seja bem-vindo, nossa sala, seja bem-vindo ao Simpon. Boa comunicação para você. Muito obrigado. Eu queria apenas agradecer ao Simpon, toda a equipe, professores Clayton e Michael, por oportunizar a apresentação desse, do que é, na verdade, um breve relato de uma pesquisa bastante inicial, né? É quando eu escrevi, quando os ocorridos se deram, foi antes ainda do meu ingresso no mestrado, foi em 2019, então, aí esse artigo eu enviei, eu ainda não tinha começado nem a primeira disciplina do mestrado, né? Mas, então, é o início de uma pesquisa, o início, inclusive, de uma escrita, e... relato a partir da discussão da prática interpretativa, né? Eu até, na primeira parte do artigo, problematizo um pouco a relação à intérprete-compositor, mas, na segunda parte, eu apresento aquilo que é de minha experiência já, há bastante tempo, que são as questões técnicas do instrumento, né? As escolhas de material, de surdina, de articulações e tudo isso mais. Mas, mais detalhes, a gente vê aí na apresentação. Muito obrigado, hein? A elaboração desse artigo se deu a partir de uma experiência que tive em 2019, durante minha participação em uma série contemporânea. Uma experiência contemporânea da Escola Municipal de Música em São Paulo, sob coordenação do compositor e professor Tiago Gatti. Na ocasião, discutimos a criação de uma peça para trompete-solo que eu estrearia no concerto de encerramento do último semestre daquele ano. O processo foi muito rico e gerou muitas perguntas, inspirando, assim, um projeto de pesquisa que submeti e que foi aceito pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor doutor Luiz Afonso Montanha. O artigo, então, foi estruturado sobre dois objetivos principais. Primeiro, contextualizar a interação que possibilitou a criação da primeira performance de vento escasso e, depois, apontar os principais desafios técnicos que o trompetista pode encontrar nessa obra. A interação compositor-performer Nessa primeira parte do texto sobre a interação com o compositor procuramos demonstrar como a relação sinérgica entre o ambiente e o processo foram importantes, no caso em foco. O ambiente Baseados em trabalhos de Catarina Dominici, Luciane Cardassi e Guilherme Pertissolo, iniciamos fundamentando o argumento de que a colaboração acontece em um contexto onde há, também, afinidades extra-musicais, como preferências estéticas e ideologia política, por exemplo. Neste caso, a colaboração foi possibilitada pelo contexto do ateliê contemporâneo, estrategicamente formatado para incentivar a troca entre compositores, instrumentistas, cantores e regentes. Corroborando essa perspectiva, apresentamos um trecho da entrevista com o compositor Thiago Gatti, onde ele defende que, neste contexto, ambos, compositor e performer, se apropriam do resultado e que, na colaboração, o compositor tem a oportunidade de experimentar mais a partir do resultado que o performer pode e deseja alcançar. O processo. Ainda em referência aos autores citados, defendemos que, como reflexo da essência dialética desse tipo de processo criativo, o produto da colaboração não se percebe exatamente os limites da contribuição de cada um, mas tudo se mistura e dá origem a algo que pertence a ambos de igual forma. Ao final da sessão, tipificamos o trabalho desenvolvido como interativo, fundamentados pelo trabalho dos autores Sam Hayden e Luke Windsor, também citados por Lucien Cardassi e Guilherme Pertissolo, que defendem a existência de três tipos de interação com o compositor-performer. A diretiva, onde a interação é menos colaborativa, por assim dizer. A interativa, que foi o caso de evento escasso, e a colaborativa, o que seria o nível mais alto de envolvimento entre as partes e quando ambos têm a possibilidade de expandir os limites de sua própria formação e experiência. Transformações pós-interação Na segunda parte do texto, apresentamos algumas das principais alterações ocorridas durante o processo. Instrumento A primeira das alterações foi a escolha do instrumento mais adequado. A definição do trompete em Cbm se deu por duas razões técnicas. A primeira é a digitação. Com o trompete em Cbm, o terceiro pisto é menos utilizado, o que possibilita uma maior agilidade em toda a peça, mas principalmente nos trechos iniciais mais virtuosísticos. Em segundo lugar, o improviso sobre o Cbm. No trompete em Dó, as opções de variações de timbre seriam mais restritas devido também à digitação. Surdinas A escolha da surdina deu-se também de forma colaborativa, sendo escolhida a Uauá, que por possuir várias possibilidades de variar seu próprio timbre, mostrou-se como a opção que mais ajudaria a evidenciar a estrutura narrativa da peça. Articulação. O duro Tongue, ainda pouco explorado em repertório brasileiro para trompete solo, foi uma opção do performer em vários trechos por conta de sua sonoridade leve e ágil, que dialogava perfeitamente com as intenções do compositor. Apresentamos ainda uma rica discussão sobre este assunto, quanto às diferenças entre o legato rápido ou trêmulo articulado e o duro Tongue, pelas perspectivas de Amy Cherry, James Ackley, Cameron Garemani e Attilo Tributzi. Como presente artigo, acreditamos ter contribuído com a discussão sobre a performance de música contemporânea ao demonstrar parte da dinâmica internacional entre o intérprete e o compositor, que se comprometeram inteiramente com essa experiência criativa, que culminou na estreia de Vento Escasso em dezembro de 2019 no Sesc Avenida Paulista em São Paulo. Procuramos também focar os aspectos técnicos da execução da peça, não apenas para ressaltar o alto nível de virtuosismo exigido na execução da mesma, mas procuramos nos ater ao viés o diálogo multidisciplinar, típico da interação com o compositor-performer, que estruturou tal nível de complexidade sem que isso diminuísse a capacidade de comunicação da obra com o ouvinte, evitando-se, assim, uma frieza muda de uma criação excessivamente técnica e infrutífera do ponto de vista do seu potencial de impacto. Esperamos que nossa pesquisa inspire novos esforços no sentido do aumento qualitativo e quantitativo das criações colaborativas protagonizadas por tropetistas e compositores, bem como de relatos dessas colaborações e pesquisas relacionadas a ela, trazendo, assim, cada vez mais valiosas contribuições para a produção acadêmica nacional no âmbito da pesquisa e performance. de relatos. Legal, Fábio. Obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta, sinta-se à vontade, para se não quiser não responder, fique à vontade. porque você fala sobre essa questão da interação intérprete-compositor, você fala dos três tipos, da direta, da interativa e da colaborativa e você disse que foi interativa. Então, eu queria saber você, como foi, como se deu, assim, de forma mais diretamente essa interação entre você e o... o Thiago? Thiago, Gatti. O que você menciona é muito importante essa questão da estética e das questões até políticas ideológicas serem congruentes para facilitar essa interação. Então, eu queria saber do seu ponto de vista como é que foi essa questão mais diretamente dessa interação que você fez, sobre a questão que você deu ou que ele deu, como é que foi essa aceitação, como é que foi o diálogo entre compositor e o intérprete? Sim, obrigado pela pergunta, Marco. Foi muito simples, foi muito leve, porque foi... o que eu ressalto ali no trabalho é que o ambiente onde se deu essa colaboração era muito preparado para isso, é muito propício, foi no ateliê contemporâneo da Escola Municipal de Música aqui em São Paulo. Então, ali já existe essa predisposição de intérpretes e compositores para esse diálogo, essa aceitação, abre-se mão do seu próprio conhecimento e aceita-se que vai entrar num terreno que você não conhece. a gente já aceita que vai ter uma descoberta nova a cada encontro. Especificamente com o Tiago, houveram outras colaborações, mais coletivas, mas a individual, solista, foi só essa. Foi muito simples também, porque o Tiago já é bastante tarimbado nesse tipo de performance, nesse tipo de criação. E nós fizemos, ao todo, foram três encontros oficiais, fora troca de mensagem, troca de e-mail, ideias sobre concepção da obra e tal, mas oficialmente, como ensaios mesmo, como reuniões formais, foram três encontros. Nesses encontros, o que aconteceu foi que ele me mostrou um material inicial no primeiro encontro, que na verdade era bastante inicial mesmo, ele não tinha uma determinação de dinâmicas, de andamento, ele estava descobrindo, mas ele tinha um contorno ali da peça, pelo menos do trecho inicial, e ali a gente foi descobrindo dentro das minhas possibilidades técnicas também, daquilo que eu podia oferecer naquele momento, que é completamente diferente, hoje, um ano depois, tocando a peça, já gravei ela algumas vezes e tal, isso muda, isso é muito dinâmico, mas naquele momento eu dei o que era possível, foi uma troca muito rica e foi muito participativa isso que eu quero dizer. A questão das convergências de ideais, isso é uma fala que a Dominique coloca, que aliás, foi uma das coisas que mais me inspiraram, inclusive para propor um projeto de mestrado para a USP, foi essa possibilidade de me descobrir enquanto intérprete com voz, porque esse é o foco da Dominique e muitos dos inscritos dela, a descoberta da voz do intérprete na colaboração. Assim que a gente descobre que minha formação é quase que totalmente dentro da orquestra, assim que a gente descobre uma outra possibilidade de fazer artístico, isso fica muito claro e não se torna a única opção, mas se torna uma das que mais te representam. Então, ali, na troca com o Tiago, minha voz foi completamente ouvida nesse sentido e a voz do Tiago continua sendo ouvida. Não deu tempo de eu falar na apresentação, mas essa peça, essa performance, portanto, esse artigo, a gente está retrabalhando agora durante o mestrado, porque uma das coisas que atravessam a minha pesquisa de mestrado é não só a construção da estreia, a conversa com o compositor para construir a estreia, mas também, nesse caso de Vento Escaço, é a construção de uma segunda apresentação. Que transformações acontecem, qual o diálogo que há, enfim, todo esse amadurecimento que existe na peça, no intérprete e também no compositor, porque tem questões poéticas ali que foram descobertas por Tiago depois de ele me ouvir tocar, de ouvir gravação, enfim, é uma dialética muito interessante e muito construtiva. Então, na prática, foi riquíssimo. Que ótimo, que ótimo. E é ótimo que é tão dinâmico assim, que a gente continua nessa transformação constante. É, obrigado. Fábio, eu queria te perguntar o seguinte, parabéns pelo trabalho, pelas ideias aí. Então, eu vi que na tua apresentação tu destacou algumas questões, vou chamar, assim, provisoriamente de contribuições, vamos dizer assim, mais no sentido técnico, de realização mesmo, enfim, mas eu gostaria de te perguntar se ocorreu e como ocorreu, enfim, se tu poderia falar um pouco, desculpe, da interação da parte do compositor como, assim, no âmbito da interpretação do texto musical, vamos dizer assim, né, se de uma maneira tu contribuiu para formalizar as ideias dele, né, através dos recursos técnicos e timbrísticos que tu, enfim, contribuiu, apontou, mostrou, o lado, vamos dizer assim, que só ele poderia te dar, né, como que ele concebeu sonoridades ou coisa assim, então, nesse nível, que tipo de interação ocorreu, né, mais enquanto intérprete? Obrigado, Cleiton, na verdade, é difícil até elencar todas elas, mas eu posso citar duas, uma já no início, no primeiro encontro, e outra duas semanas atrás, né, a primeira do primeiro encontro foi, a peça, infelizmente a gente não pode demonstrar a peça aqui, mas ela tem um virtuosismo muito grande, você salta muitas vezes e é uma coisa assim, pouco idiomática para o trompete, para a escola erudita do trompete, isso é pouco idiomática, chamada erudita, então, ele colocou um tempo, ele pediu um tempo de realização daquilo, um beat lá, que eu não conseguia naquele momento, eu estava tentando articular todas as notas, dar clareza, aquela coisa toda, então, com base na minha vivência, a minha interpretação era impossível, não dava para fazer do jeito que eu, com o ferramental que eu tinha ali, aí ele pediu para que eu abrisse de mão de coisas, como, por exemplo, clareza das notas, ele me induziu a escolher algumas alturas ali que seriam privilegiadas, e do jeito de outras, seriam as ghost notes, então, então, a realização dessa peça desse jeito não seria possível sem essa ideia dele de fluidez, ele diz lá no começo da peça que ele queria o movimento como de um vento, a peça se chama vento escasso, então, sem essa ideia, essa proposta dele de fluidez, realmente, a realização dessa forma não seria possível, e a última contribuição dele foi nos fins de frase, que na primeira gravação que eu fiz eu ainda não tinha entendido isso dessa forma ainda, mas agora, um ano depois, gravei de novo e mandei para ele, ele sugeriu que o final das frases, que ele até muda as cabeças de nota, ele faz uma mudança na notação das notas, ele queria algo que ruísse, ele tem uma estrutura, apresenta o tema, mas no meio do tema esse tema, ele desaparece, ele desintegra, e na realização disso eu estava procurando clareza, eu estava procurando apenas deixar mais pior, e não estava transmitindo essa questão da desintegração do tema, então eu tive que propor outra coisa, e aí descobri uma outra combinação de possibilidades de instrumentos, que seria esse durotongo que eu apresento no artigo, com half-valve, que é meio pisto, enfim, faço uma bagunça, de modo a desintegrar aquele tema que ele propõe. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei até quando essas possibilidades de proposta dele vão influenciar inclusive no meu crescimento técnico, desconfio que pelo menos até o próximo concerto isso vai continuar muito vivo, muito presente. legal, muito obrigado, Fábio, muito obrigado. Beleza, a gente tem mais perguntas, Marco? Acho que não, né? Vamos seguir no próximo. Não. Então, vamos seguir. Então, eu te agradeço demais o Fábio, né? Então, a gente vai passar para o Gabriel, que é o próximo simposista, mas antes eu gostaria de lembrar, então, que quem se inscreveu como ouvinte, né? No simpósio, tem que colocar o nome completo aí nos comentários. E também, na medida que forem surgindo as perguntas, vocês vão escrevendo nessa mesma listagem, né? Que a gente, ao final, passa para o pessoal. Tá legal? Então, sem mais perguntas, a gente passa para o Gabriel. Beleza? Gabriel, tá contigo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Ferraz, eu sou mestrando no PPGM da Unirio, e o artigo que vai ser apresentado, ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que busca abordar a performance em quinteto de metais, e no artigo eu abordei os aspectos de tempo e sincronia na preparação de repertório de duas peças, que é o primeiro movimento da suíte O Caminho das Pedras, de Gilson Santos, e a quintet I, de Vitor Evude. Olá, meu nome é Gabriel Ferraz, sou aluno do PPGM da Unirio, onde curso mestrado sob orientação do professor doutor Maico Lopes. E hoje, estou aqui para comentar com vocês o artigo que produzi para o Simpon 2020. Esse artigo, com o título Aspectos da Construção da Performance em um Quinteto de Metais, Tempo e Sincronia na Preparação de Repertório, documenta aquilo que venho trabalhando na minha pesquisa de mestrado, onde busco abordar aspectos interpretativos para a manutenção de tempo e sincronia no repertório e preparação de repertório do grupo. Sendo assim, textualizei parte dos resultados obtidos naquilo que estou chamando de mapeamento inicial em minha pesquisa, abordando possíveis sugestões interpretativas para os déficits de tempo e sincronia. Bom, agora eu vou seguir a apresentação nesse formato para que eu consiga ilustrar para vocês melhor os aspectos da performance em conjunto que eu trabalhei no artigo, bem como a análise dos dados e conclusões obtidas. Este trabalho tem como objetivo examinar como as ferramentas interpretativas de manutenção do tempo e sincronia são primordiais na construção interpretativa de arquitetos de metais. Para isso, utilizou-se gravações de ensaios e apresentações do arquiteto Five Breaths e, a partir da análise auditiva do material coletado, avaliou-se como essas ferramentas podem ser aplicadas para uma melhor compreensão interpretativa, como referencial teórico, foram utilizados conceitos trazidos por Rudolf Resch e Helene King e outros autoras que correlacionam com suas ideias a fim de uma construção interpretativa sólida. Aspectos da performance em conjunto. Mediante uma revisão bibliográfica que eu tenho feito para a minha pesquisa de mestrado, eu encontrei conceitos que eu tenho associado nessa questão da manutenção do tempo e sincronia na preparação de repertório no quiteto de metais. E, diante disso, eu cheguei a Helene Godman, King, que nos diz que o pré-requisito fundamental para qualquer conjunto é que as partes individuais estejam juntas, combine e se encaixe. O artigo de onde eu tirei essa citação, a autora, ela aborda diversos aspectos que a performance em conjunto tem, da mesma forma que ela nos apresenta algumas ferramentas que a gente pode utilizar quando a gente tem em mente essa questão de manutenção de tempo e sincronia em conjunto. O primeiro conceito que a autora nos traz é o conceito de relógio do grupo e, para ela, seria um andamento geral que provém da fonte de coordenação que controla a batida interna do tempo para cada música e, assim, o performance do grupo possui um controlador de andamento partilhado dentro do andamento geral da música. O que a autora quer dizer com isso? A autora pensa que quando você está em conjunto essa questão de você ter um beat que transita e integra os integrantes de um conjunto ele é fundamental para que você se inicie um trabalho e, a partir dele, você conquista os outros aspectos da performance que ela trabalha. Associado a essa questão de relógio do grupo a autora também apresenta o conceito de antecipação e reação. Esse conceito está ligado a como os integrantes do conjunto reagem às nuances que a música pode apresentar. A autora nos diz que os músicos de um conjunto quando são cuidadosos possuem habilidades e capacidade de antecipação complexas que estão profundamente ligadas às reações geradas através de feedback da resposta ao que está acontecendo com os outros baseada na nota anterior. Assim como King eu encontrei dois outros atores que também abordam essa questão da existência de feedback entre os performances no conjunto. Eles são Goebel e a Palmer eles produziram um artigo que fala da sincronização de tempo e movimentos entre intérpretes. Na ausência de um maestro os artistas do conjunto devem prestar atenção ouvindo e observando na performance uns dos outros a fim de ajustar o seu desempenho adequadamente. Nesse artigo os autores abordam essa questão do feedback entre os músicos. Diante dos dados que eles obtiveram na pesquisa nas performances em que os integrantes do conjunto interagiram antes dela tiveram um contato prévio o nível de assincronia foi muito menor. Já pegando esse link do que eu falei da questão da assincronia a Elaine Godman ela nos apresenta o conceito de ilusão de sincronia que para ela a execução das notas exatamente na mesma hora por um grupo de músicos está além dos limites da percepção e das habilidades humanas. Existiram sempre mínimas discrepâncias de andamento ou seja uma assincronia entre as notas que se pretendia tocar simultaneamente. Ela diz que a nossa missão enquanto intérpretes é buscar recursos para que a gente drible ao máximo essas discrepâncias de sincronia que vão sempre existir. Um outro autor que também aborda essa questão de assincronia em performance em conjunto é o Rush. Ele nos diz que na realidade a sincronização perfeita nunca é realizada e sempre haverá alguma assincronização. Os inícios destinados a serem simultâneos na hora da performance na verdade podem ser chamados de quase simultâneos. Além de abordar essas questões assim como Godman de ilusão de sincronia sincronia perfeita em performance em conjunto uma coisa que eu achei bastante interessante do Rush é que ele propõe modelos para que a gente consiga medir essas assincronias que existem de trechos simultâneos durante a performance. Uma outra ferramenta interpretativa que eu tenho associada à questão de manutenção de tempo na minha pesquisa é o conceito de James Turman que é o conceito de note group que é um sistema de agrupamento de notas no qual você conduz a melodia sempre pensando do tempo fraco para o tempo forte. Mediante isso a gente consegue um movimento maior da melodia a gente consegue permitir que a melodia ela está sempre indo em direção ela nunca se encontra de uma forma linear ele não ele não nos aconselha nessa questão da marcação sempre do tempo forte ele fala para que a gente pense sempre de forma anacústica de modo que o tempo fraco nos leve em direção ao tempo forte como se fosse uma espécie de anacúse mesmo. Para exemplificar a aplicação prática desses conceitos e essas ideias interpretativas que eu tenho obtido eu escolhi duas músicas a primeira é a Quintet I de Vitor Ewald que é uma música tradicional para esse tipo de formação e a outra peça é a Onyx da suíte O Caminho das Pedras de Gilson Santos esse é o primeiro movimento da suíte do Gilson e é essa peça que eu tenho abordado na minha pesquisa de mestrado para exemplificar também a aplicação prática de todas essas ferramentas e ideias interpretativas visando a manutenção de tempo e sincronia falando da Quintet a partir da análise das gravações o primeiro conceito que eu consegui associar foi a questão do relógio interno partilhado o relógio do grupo a própria Godman fala que a gente pode associar essa questão do relógio do grupo na hora de trabalhar trechos lentos e trechos após pausas e esse trecho que eu exemplifiquei aqui para vocês são os compassos finais da primeira sessão no segundo movimento da música é um trecho que eu consegui de aplicação da teoria literalmente na prática o segundo trecho que eu selecionei da Ewald da Quintet é um trecho no qual a textura da música apresenta essa questão de uma melodia solista transitando entre todos os instrumentos do grupo então eu deduzi que a aplicação desse conceito de note looping iniciando ali no trombone e depois indo para a tuba e depois voltando para o trombone e depois indo para o segundo trompete indo para o primeiro vai ajudar na condução da melodia sem esses travamentos na caminho das pedras o trecho que eu exemplifiquei aqui é um trecho também que eu consegui associar esses conceitos de antecipação e reação mas o que tem acontecido na prática é essa questão de que o trompete está entrando e está atrasando a melodia então talvez a gente pensar esses conceitos de antecipação e reação a questão do note looping da tuba sinalizando melhor padrões para a melodia para que os trompetes associem isso auditivamente e capitem para que na hora que eles for iniciarem o solo eles seguirem nesse mesmo padrão acreditando nessa questão de que a gente reage aquilo que a gente escuta uma outra questão também que eu observei essa questão da subdivisão do tempo para a sincronização é esse ostinato rítmico que inicia com a trompa e o trombone e depois a tuba começa a fazer uma outra espécie de ostinato logo quando os trompetes iniciam a melodia solo a sincronia desse trecho desses ostinatos de trompa trombone quando a tuba entra também pode atrapalhar na manutenção do tempo que os trompetes vão iniciar nas conclusões do artigo o objetivo do texto é apresentar propostas para o gerenciamento dos ensaios e preparação de repertório de um quinteto de metais visando solucionar os problemas de manutenção de andamento e sincronia sendo assim nota-se que a teoria se alinha com a prática em diversos pontos quando aplicados na análise aditiva dos materiais sonoros produzidos pelo quinteto 5-BRAS nos permitindo identificar problemas na performance do grupo e facilitando a busca por mecanismos que possibilitarão a acessão no discurso sonoro do grupo deste modo entende-se que todos esses recursos interpretativos assim como os aspectos da performance em conjunto dos estados são válidos para a prática da música de câmera de modo que as ideias alcançadas podem se estruturar para que sejam aplicadas no gerenciamento dos ensaios e repertórios distintos a ideia da minha pesquisa é trabalhar essas ferramentas interpretativas para manutenção de tempo e sincronia de modo que eu consiga sistematizá-las para que eu consiga aplicar em qualquer repertório que eu estiver atuando com o quinteto que eu estiver executando com o quinteto então eu agradeço a todo mundo que está assistindo a minha apresentação eu espero que eu tenha falado de uma forma clara e que vocês tenham entendido todos esses conceitos tudo que eu tenho pesquisado e qualquer dúvida entre em contato para que a gente possa refletir ainda mais sobre o tema e aprender juntos grande abraço aí Gabriel parabéns pela pela pesquisa muito legal foi muito claro bom eu gostaria de começar com uma pergunta eu imagino que antes de tu iniciar a pesquisa eu acho que as palavras sincronia e assincronia não eram tão faladas como hoje né olha é apresentação síncrona assíncrona né então era uma outra outra concepção né outra acepção desses termos né então na verdade minha pergunta é mais assim nesse sentido como que tu vê a contribuição do teu trabalho nesse mundo vamos dizer assim ou pelo menos nessa fase atual né em que se faz música de câmara né ainda né mas assim com as pessoas numa situação bem mais complexa né a gente não está junto né tocando né os diversos conjuntos né estão fazendo música sincronicamente mas assincronamente né então assim a minha a minha questão é mais assim especulativa né de no que a tua pesquisa poderia contribuir né pra esse pra essa nessa fase vamos dizer assim de de ensaios né em que o o grupo se reúne de uma maneira muito particular e talvez antes impensada né como é que estudar em casa e trazer e vir por ensaio né era uma realidade muito mais plausível né pra gente agora pelo menos nesse momento parece um pouco complexo então não sei se tu pensou nisso mas a minha a minha questão era mais nesse sentido Obrigado Obrigado Cleiton pela pergunta acho que eu nunca tinha pensado dessa forma mas com a pergunta eu consegui refletir em duas possibilidades assim diante desses conceitos que eu tenho trabalhado e a gente no quinteto a gente até utilizou de certa forma uma dessas uma dessas ideias né num trabalho que a gente fez por causa dessa nova forma de fazer música mesmo a gente produziu um vídeo né e a gente de cada um de sua casa pra uma pessoa juntar as cinco vozes e fazer a música final mas a gente primeiro gravou todo mundo em casa cada um com a gente determinou um andamento né mas na hora de juntar as vozes isso não foi suficiente mesmo cada um tocando no seu andamento a questão talvez da antecipação e reação que eu falei fosse necessária pra ajudar a gente fazer a música melhor e a pessoa que fosse editar juntar as vozes de forma melhor então o que a gente fez na música que a gente escolheu o primeiro e o segundo trompete eles tocavam continuamente então a gente continuou tendo esse beat do relógio interno né pra ajudar a trompa o trombone e a tuba mas o outro trompetista o Matheus ele fez uma espécie de áudio base no qual os outros instrumentos conseguiam ouvir os trompetes e na hora de juntar isso ficou muito mais fácil até as respirações do grupo ficaram mais síncronas na hora de fazer o vídeo e facilitou muito o trabalho do Matheus na hora que ele foi editar e facilitou também na questão da afinação do quinteto porque quando a gente tocou sem esse áudio base que vai ajudar na antecipação e reação dos instrumentos ficou muito mais desafinado então com a tuba o trombone e a trompa ouvindo as vozes dos trompetes ficou muito mais fácil do Matheus juntar ele falou pra gente lá na hora que ele estava fazendo e pensando se fosse um ensaio de forma né normal né que a gente não fosse nesse novo formato que a gente está tendo esse conceito de ter um relógio né de ter um um beat que vai ali integrar a sincronia de todos facilita muito talvez até de você já chegar na peça já com esse a gente determinar a gente vamos tentar fazer isso no andamento sei lá 120 já chegar com esse talvez esse andamento internalizado individualmente na hora de juntar com as outras vozes ali vai ser muito mais fácil deduzo eu legal muito obrigado Michael Gabriel eu tenho duas perguntas pra você é a primeira delas é o seguinte você está trabalhando com duas obras de períodos diferentes né uma romântica ainda bastante característica romântica tem bastante ralentando roubado muita mudança de andamento que é a do Evald e a outra do Santos que é uma peça moderna né então queria saber quais as semelhanças ou diferenças que você está encontrando pra aplicar essas ferramentas nesse repertório nessas duas obras que são diferentes e a outra pergunta é no estágio atual da sua pesquisa você já aplicou essas ferramentas nos ensaios do grupo e como se você já tiver aplicado como é que como é que está sendo a resposta dos membros do grupo quer dizer se de fato você está tendo alguma se você já tem esses dados se está sendo efetivo ou não a aplicação dessas ferramentas vou responder a segunda pergunta primeiro que você falou que a gente já começou esse processo de aplicação das ideias e teorias a gente ainda não começou a próxima fase agora da pesquisa é literalmente essa a gente até fez uma apresentação pra Sérone Rios aplaudi que foi a apresentação do Quinteto que demarcou o fim desse mapeamento inicial na minha pesquisa que é a performance do Quinteto sem eu comentar com eles ainda esses conceitos que de certa forma eles já devem estar vendo agora porque eles estão assistindo a apresentação e a questão que você fez a pergunta das diferenças entre as obras de dois períodos diferentes eu acho que a ideia desses conceitos é justamente isso é criar esses padrões pra que a gente não enfrente tanto essas diferenças que sim existem a Evold tem muito mais como você disse ralentando e de certa forma é mais essa questão de manutenção do tempo fica até um pouco meio difícil falar porque a música em si ela pede que a gente varie o tempo mas a a minha problemática maior com ela é justamente quando essas variações de tempo elas acontecem de forma involuntária pelo grupo a gente começa num tempo e no decorrer desenvolver da obra a gente nem percebe que o tempo tá caindo e pensando na Evold por exemplo que é uma peça cansativa isso é prejudicial em questão de resistência pra tocar por exemplo o primeiro movimento é um movimento bastante enérgico e o seguro movimento é totalmente contrastante então ele exige muito mais essa questão de controle de dinâmica que vai ser muito mais facilitada se a gente conseguir tocar o primeiro movimento de uma forma que a gente consiga manter o tempo que a gente idealizou pra peça o relógio que a gente o relógio do grupo que a gente idealizou pra aquela pra aquela obra e na na caminho das pedras né que é uma uma peça mais moderna a medida quando eu fiz esse artigo eu ainda não tinha chegado em alguns outros conceitos que eu também já tenho já cheguei agora e já tenho até trabalhado não trabalhado com eles mas tipo assim associado na minha análise das gravações que é um conceito até da Davidson e King de um artigo que eles que elas fizeram em conjunto que é o conceito de similaridade e complementaridade aí essa questão de similaridade técnica né dos instrumentos eu tenho percebido muito isso tenho associado muito isso essa falta de similaridade técnica à sincronia do grupo em diversos pontos então agora eu acredito que agora a próxima fase da minha pesquisa vai ser começar a trabalhar isso com eles sistematizar esses conceitos para eles para começar a aplicar na nossa prática para que no fim da pesquisa eu consiga comparar esses dois tipos de interpretação e ver a contribuição que essas ferramentas tiveram ou não na performance do grupo legal e como é que você como é que o grupo como é que você se relaciona com essa questão da definição dos tempos do estabelecimento de tempo nas obras no caso no livro que não tem indicação metronômica alegro andante adagio mas não tem indicação metronômica não tem um número e já na peça do Gilson tem enumeração não tem indicação então como é que o grupo chega à conclusão porque acredito que isso deva ser um fator determinante para a manutenção do tempo uma vez que você tem o tempo pré-estabelecido você tem algum ponto de referência e isso vai fazer com que seja mais simples você fazer a manutenção do tempo então no caso do Evald como é que está sendo como é que o grupo decide estabelece esse tempo já que não tem indicação metronômica através de gravação qual a referência que vocês utilizam sim a gente se baseia bastante em gravações mas eu acho que o que é principal assim é a questão de caráter o primeiro movimento é o movimento andante então a gente pensa nessa questão de manter de chegar no andamento que a gente vai conseguir ter esse caráter de um caráter andante e o primeiro movimento ele é dividido assim em três sessões e a parte B é um andamento alegro então a gente já tem que pensar que o alegro tem que ser um a gente tem que chegar no andamento no qual a gente vai conseguir manter esse caráter de alegro o segundo movimento que é um movimento lento a gente tem que conduzi-lo de uma forma que esse caráter esse contraste em relação ao primeiro movimento fique aparente para quem está ouvindo e o terceiro movimento é um andante também mas a questão da articulação que o Evo de Fez lá peça também já ajuda a diferenciar o andante do primeiro movimento ótimo, Tiago tem mais alguma alguma não? Gabriel eu estou pensando no Tiago muito obrigado Gabriel beijo para você tá certo obrigado agora agora nosso nosso último simpositista então desta sessão Tiago seja bem-vindo Tiago olá a todos tudo bem tudo joia olá é um prazer para mim participar desse evento gostaria de cumprimentar todos vocês estão me ouvindo bem? acho que sim sim perfeitamente que ótimo gostaria de cumprimentar todos e também manifestar que eu estou muito feliz de participar desse evento um evento tão importante com pesquisadores do país inteiro de fora do país também é muito gratificante para mim poder contribuir com os avanços da pesquisa em música em nosso país então é isso Olá a todos meu nome é Tiago Viana sou trompetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e mestre em música pela UFRJ Bom, para começar esse vídeo primeiramente gostaria de cumprimentar aqui todos os participantes e organizadores do Sexto Simpão Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música o que é estar com o quão feliz eu estou de participar desse evento e contribuir para os avanços da pesquisa em música em nosso país eu fui aluno do mestrado profissional em música da UFRJ durante esse período eu desenvolvi dois trabalhos que foram guia de relaxamento e concentração para trompetistas e a participação da performance musical relato de experiência e estudo de caso aplicado a alunos de trompete da UFOP e UFRJ que são os trabalhos que eu irei falar e apresentar para vocês aqui hoje e a inquietação pelo desenvolvimento dessa pesquisa partiu de uma experiência pessoal há cerca de cinco anos eu sou praticante de yoga e comecei a praticar com indicação de um fisioterapeuta e desde então eu tenho notado inúmeras melhores físicas e mentais em mim mesmo como melhor consciência corporal melhor gerenciamento da ansiedade uma melhora na capacidade respiratória também melhor concentração e muitos outros benefícios e para minha surpresa esses benefícios não pararam por aí eles se estenderam melhorando também a minha performance musical e aí eu fiquei curioso e fui pesquisar qual que era a relação entre as práticas de yoga e performance musical apesar de se tratarem de áreas distintas não é verdade? eu observei que são numerosos os relatos de músicos que se beneficiam se beneficiaram da yoga para melhorar a performance musical de alguma forma eu vou falar aqui de alguns trompetistas alguns nomes por exemplo Marcos Stockhausen Marcos Aus e o próprio professor doutor Nailson Simões dito isto foram abordados em meus trabalhos diversas técnicas e estratégias para ajudar os trompetistas a terem um melhor relaxamento a melhor consciência corporal a melhor concentração um aumento da capacidade respiratória essas técnicas e estratégias foram retiradas especificamente das práticas do yoga é bom frisar a gente que existem diversas outras estratégias que podem auxiliar músicos a melhorar a performance temos a técnica na Alexander as psicoterapias leitura de textos de alta ajuda para músicos e diversas outras estratégias mas por questão de delimitação a grande maioria das técnicas abordadas nos meus trabalhos foram retiradas especificamente das práticas do yoga e no que concerne a performance diversos fatores estão envolvidos no ato de tocar fatores negativos como tensão física e tensão psicológica podem comprometer o desempenho do músico em algum grau tensão psicológica podemos entender como receio temor e essa situação pode causar divagação de pensamentos dificultando a concentração focando a atenção em pontos desnecessários da performance e a tensão física essa pode causar tensão muscular dificultando a respiração do músico que acarreta em dificuldades da sustentação da coluna de ar dificuldade no controle da afinação e diversos outros fatores negativos e como dito anteriormente para que este problema a ansiedade na performance musical pudesse ser controlada partindo do ponto de vista da yoga como prática terapêutica foi desenvolvido o guia de relaxamento e concentração para trompetistas no qual eu abordo essas estratégias abordadas na prática da yoga unindo com a prática do trompete unindo com a prática dos estudos dos exercícios no instrumento e eu irei apresentar para vocês este guia como ele foi estruturado neste instante esta é a capa desenvolvida especificamente para este trabalho e este guia foi estruturado nos seguintes capítulos primeira parte parte teórica uma introdução foi desenvolvida relatando a inquietação para o surgimento desta pesquisa além de serem abordados também alguns conceitos sobre ansiedade na performance musical na segunda parte a conscientização respiratória o entendimento consciente da respiração exigida para tocar o trompete é de grande importância portanto esta parte foi dedicada exclusivamente a este processo trabalhando a respiração completa dividida em quatro partes respiração baixa média alta e clavicular podemos citar como exemplo o exercício mente brilhante 2 fique de pé e equilibre bem o peso do corpo sobre as duas pernas imaginem que tem um fio puxando o topo da cabeça para cima alongando a coluna encaixe as mãos em forma de cancho na frente do tórax e em seguida inspire vigorosamente pelo nariz torcendo o corpo para o lado esquerdo e expire vigorosamente pelo nariz torcendo o corpo para o lado direito é como se fosse uma espécie de balanço faça uma série de 10 inspirações e 10 expirações em seguida troque o entrelaço das mãos e faça as mesmas 10 inspirações e expirações mas desta vez começando pelo lado direito fazendo os movimentos exatamente como descritos acima na terceira parte práticas posturais cinco posturas baseadas nas práticas do yoga foram abordadas elas auxiliam numa melhora da consciência corporal como um todo possibilitando relaxamento de músculos tensos melhorando dores e alongando o corpo para que a respiração funcione de uma forma mais relaxada e eficiente podemos citar como exemplo a postura com rotação na cintura imaginem que um fio puxa o topo da cabeça para o céu alongando a coluna de pé com os pés separados e com os braços soltos ao lado do corpo levante os braços no nível dos ombros expirando profundamente agora expire e gire o tronco para a esquerda trazendo a mão direita para o ombro esquerdo e enrolando o braço esquerdo ao redor das costas segure a respiração por dois segundos agora inspire e retorne a posição inicial faça exatamente o mesmo movimento para o lado direito na quarta parte a postura do trompetista aqui conceitos de postura aplicados especificamente aos trompetistas são descritos dialogando com as posturas praticadas no yoga abordados anteriormente quinta parte respiração alternada esta técnica foi colocada logo depois das práticas posturais por ser um exercício que auxilia no aumento do volume e controle da respiração preparando o aluno para o início da prática no instrumento sente-se em uma cadeira confortável e mantenha as costas retas posicione os dedos da mão direita em frente ao rosto feche a narina direita com o polegar inspire e expire pela narina esquerda cinco vezes o fluxo de respiração deve ser normal após cinco respirações libere a pressão do polegar sobre a narina direita e pressione a narina esquerda com o dedo indicador bloqueando o fluxo de ar inspire e expire pela narina direita cinco vezes mantendo o fluxo de respiração normal após essa etapa abaixe a mão e respire cinco vezes pelas duas narinas juntas exercícios no instrumento através de exercícios escritos em partituras o trompetista poderá transferir para a técnica no instrumento toda a sensação de relaxamento e concentração trabalhada anteriormente sete exercícios foram criados baseados em técnicas abordadas por trompetistas de reconhecido destaque como Sava Stoyanov Martin Anger James Stemp Philip Farkas David Hickman dentre outros podemos citar como exemplo o exercício 1 elaborado exclusivamente para este guia este primeiro exercício é estruturalmente muito simples consiste apenas em observar o próprio corpo tentando relaxá-lo o máximo possível inicie as notas de uma forma muito sutil sem que a língua seja utilizada para articular o início das notas e não se preocupe também com o momento em que os lábios começaram a lembrar o mesmo e não se preocupe em que o Depois, temos a preparação para a performance, como parte das instruções finais abordadas no guia. Algumas observações foram feitas para que os alunos se tornassem mais conscientes de alguns aspectos que podem influenciar negativamente na performance em momentos antes de subir ao palco, como, por exemplo, a falta de um planejamento para um dia mais calmo e tranquilo. E para que a eficiência do guia de relaxamento e concentração para trompetistas pudesse ser testada, o estudo de caso foi realizado. Alunos de trompete de duas universidades, UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, praticaram o guia durante o período de um mês. No total, foram quatro alunos de trompete da UFOP e cinco alunos de trompete da UFRJ. As instruções de como praticar o guia foram dadas presencialmente, minimizando, assim, possíveis diferenças que poderiam ser causadas por práticas inapropriadas. E para que uma análise com relação à eficiência do guia pudesse ser feita de uma forma mais concreta, um questionário baseado em questionários pré-existentes foi desenvolvido. Este questionário continha 28 perguntas relacionadas à ansiedade na performance musical e seus sintomas. E numa escala que variava de 0 a 6 pontos, esses alunos puderam responder em qual nível eles sentiam determinado sintoma. E essa pontuação foi somada ao final, gerando o que chamamos de escolhe de ansiedade, possibilitando a criação de dois gráficos. No primeiro gráfico, podemos ver o escolhe de ansiedade apresentado pelos alunos da UFOP antes da prática do guia, representado nas colunas de cor verde. E em azul, o escolhe de ansiedade apresentado depois do período de um mês da prática do guia. Podemos observar que a ansiedade foi reduzida significativamente nos quatro alunos representados no gráfico. E neste segundo gráfico, o escolhe de ansiedade apresentado pelos alunos da UFRJ antes da prática do guia, nas colunas de cor verde. E após a prática do guia, representado nas colunas de cor azul. Podemos observar que a ansiedade na performance musical pôde ser reduzida nos cinco alunos participantes. Bom, então é isso. Estamos chegando ao final deste vídeo. E desde já, gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste evento de tamanha importância. Gostaria de dizer também que os estudos feitos até aqui, dentro de suas limitações, foram satisfatórios. Contribuindo para uma redução da ansiedade na performance musical apresentada pelos trompetistas. Melhorando também a consciência física e a consciência psicológica durante a performance musical. Um abraço. Legal, Tiago. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu tinha duas perguntas para fazer aqui, mas eu fiquei muito impactado com esse último gráfico. E eu queria saber se eu tenho alguma dúvida. E esse é o que eu tenho diferenciado dos alunos da UFRJ. Eu fiz uma piada Com quais os dados que você coletou anteriormente As taxas são muito altas Michael, com licença Com licença Desculpa, é porque tem um barulho muito forte Fez um barulho, parece que é um barulho de uma moto E eu não consegui ouvir nada do que você falou Tá, tudo bem, eu repito, sem problema Eu falei que eu tinha anotado umas duas perguntas aqui Mas eu fiquei muito impactado com esse gráfico Que você apontou E eu queria saber se você fez Se você fez um mapeamento anterior E quais os dados que você coletou Porque deu um score muito diferenciado Os alunos da UFRJ já começam acima de 100 Em nível de ansiedade E os alunos da UFOP estão lá na casa dos 60 Sim Eu fiquei muito assustado Com o gráfico do UFRJ Que tem um nível de ansiedade tão mais alto Do que o pessoal do Preto Se você fez, quais os dados que você fez Como é que você explica isso? Sim Então, eu me lembro que no dia da minha defesa Da minha dissertação Esse assunto também foi levantado Lá durante a defesa E assim, eu comentei Que eu vi essa diferença Que acontece Nas duas universidades Só que assim Eu não cheguei a pesquisar a fundo O que poderia causar essas diferenças Eu cheguei a citar uma coisa muito Falar um pouco Bem pouquinho mesmo no meu trabalho Sobre essa comparação Gerando algumas hipóteses Talvez poderia ser pelo fato De coisas até externas à música Por exemplo, a vida numa cidade mais calma Mas é uma cidade menor de interior É muito diferente De uma vida no Rio de Janeiro e São Paulo Por exemplo Então, assim Eu acredito que isso pode ser uma hipótese Outra, falando também No caso da música mesmo Talvez o nível de exigência Porque no caso da UFOP O curso é um curso de licenciatura em música Então o foco do curso é outro Que é diferente do foco dos alunos Que eu abordei no meu trabalho na UFRJ Que é o curso de bacharelado E o curso de mestrado Então, talvez essa exigência Em ter um nível de performance mais elevado Traz esse estado de ansiedade mais alto também Ótimo Só fiquei curioso de saber Como é que você tinha mapeado Se você tinha esses dados Para estabelecer essa escola Mas tudo bem Eu acredito que seja boa parte Do que você falou mesmo Bom, e a pergunta que eu tinha Na verdade é o seguinte Se você já pensou a respeito Qual é a sua ideia a respeito disso Da utilização desses exercícios Para o aluno iniciante Se você acredita que talvez Se os alunos estiverem em contato Com esse tipo de prática Desde o início da sua caminhada musical Ou se você acha que isso seria Talvez mais efetivo Nesse combate A ansiedade na performance Você já pensou a respeito disso Eu queria saber a sua opinião Sim, com certeza Na verdade Esse foi o motivo que Me direcionou a desenvolver Esse tipo de pesquisa Apesar da gente ver Que tem um número expressivo De estudos sobre ansiedade na performance Se isso ainda não é tão difundido Assim, a ponto de Da grande maioria dos estudantes Levarem isso junto com a prática Do instrumento Desde o início Desde o começo da aprendizagem Do instrumento Então, assim Eu acredito, sim Que se eu tivesse Talvez desenvolvido Essas estratégias lá no começo Quando eu aprendi o trompete Sem dúvida Hoje eu seria Um outro trompetista Por ter aprendido Essas técnicas antes Então, assim Isso com certeza é um foco Que me interessa muito Divulgar e expandir Esse tipo de estratégia Para os alunos iniciantes Para que eles já comecem A ter esse contato Com esse tipo de material Muito cedo Evitando desenvolver problemas Mais sérios futuros Que é muito comum A gente ouvir de músicos Que passam por problemas psicológicos Ansiedade muito elevada Ou até coisas mais sérias mesmo Como síndrome do pânico Por exemplo Tá ótimo Obrigado, Tiago Obrigado e parabéns Parabéns, Tiago Só uma pergunta É um trabalho muito interessante E imagino, assim Que tu já tenha pensado Enfim, né O que seria Os benefícios, né Que seria um estudo paralelo Constante, assim Do instrumento De um instrumento Necessariamente Não precisaria ser Trompete Mas outros instrumentos Também poderiam se beneficiar De um trabalho paralelo Vamos dizer assim, né Voltado para essas questões Corporais Mais holísticas Vamos dizer, né Então, assim Que argumentos tu usaria Pra defender isso Se tu acha que isso é uma coisa viável A implantação Vamos dizer assim De uma disciplina De alguma coisa Na formação Do instrumentista Um trabalho paralelo Nesse campo, né Se tu acha viável isso E que argumentos Ou quais os principais Argumentos Que tu usaria Pra defender isso Assim, formalmente Com certeza Eu acredito Que essa prática Pode ser difundida Pra outros instrumentos Inclusive É o meu interesse Pro doutorado Expande isso Não ficar só no trompete Expande talvez Pra classe de metais Pra todos os metais Por exemplo Isso me interessa bastante E que eu acho assim Que se encaixaria Como argumento Pra poder Talvez implantar Uma possível Matéria Assim, destinada A lidar com ansiedade Por exemplo Tem uma Uma oboísta alemã Que se chama Flávia Klotz Eu não me lembro agora Qual que é a universidade Que ela dá aula Mas eu achei muito curioso Eu até citei isso Na minha dissertação Que na universidade Onde ela dá aula Ela é professora de yoga Dentro do curso de música Eu achei isso Muito interessante Não sei se é o único Caso no mundo Talvez não seja Mas é uma coisa Muito rara E outra coisa Que eu acho interessante Também É que desde 1994 A ansiedade Na performance musical É classificada Como variação De fobia social Pelo manual Diagnóstico Estatístico De transtornos mentais Isso então Demonstra que Já é um transtorno Mapeado Digamos assim E que é uma coisa Que realmente Deve ser levada a sério Não é só Uma coisa que Muitos músicos Assim não dão Tanta atenção Bacana Obrigado Muito obrigado Michael Pra ti Legal Tiago Então Não temos mais Pergunta no chat Muito obrigado Tiago Pela sua apresentação Eu vou pedir agora Por favor Que todos os simposistas Retornem pra sala Pra gente fazer uma Despedida Então Diego Fábio Gabriel Tiago já tá aí Permanece Por favor Gabriel Bom Fazendo que o Gabriel Deve ter caído a conexão Por alguma razão Vamos Tudo bem Vamos finalizando aqui Então A sessão Parabenizando Todos os simposistas Pelas suas Apresentações Pelas suas pesquisas Tendo Eu acho que fica a certeza Aqui pra todos nós De que tanto as pesquisas Quanto o debate Tantas dúvidas Que foram Foram de extrema Importância Pro crescimento Da pesquisa Em música No nosso país Esse é o objetivo Do TIPOM Esse é o objetivo Do pesquisa Em música Esse é o objetivo Da universidade Da academia Obrigado Cleiton Pela parceria Obrigado Gabriel Da equipe técnica Que ajudou A gente Obrigado Os monitores Anne e Daniel Não deixe de aproveitar A última sessão De comunicações Dos textos Simpon online Que acontece daqui a pouquinho Às 16h30 Nas salas 22h 23h E 24h Tá Então Muito obrigado Pela presença De forças E até já Até às 16h30 Obrigado Obrigado Até mais Obrigado Valeu Abraço Tchau 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 Obrigado. 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 Boa tarde. Sejam bem-vindos todos a essa sala 23 do sexto Simpon, simpósio de pós-graduandos em música brasileiros, e hoje aqui nessa sala o tema dos trânsitos, da questão dos trânsitos musicais, a gente vai fazer as apresentações, vão seguir a ordem seguinte, o primeiro comunicante é o Daniel Stringini, desculpa pela pronúncia, da Rosa, que vai falar sobre o som e territorialidades em fluxos migratórios, interessante tema, seguido pelo Bruno Maia de Azevedo Pi, cujo título da comunicação é relações entre a música do Dorival Caymmi e o princípio de individuação de Deleuze, e vamos fechar essa série de comunicações com a Marina Bonfim Pacheco, que vai nos apresentar a sua comunicação, cujo título é Os Tempos da Memória, Continuidades entre Passado e Presente nas Práticas Musicais dos Velhos Chorões de Jacarepaguá. Então, desde já eu desejo a todos os comunicantes, né, uma boa estrada, que as discussões sejam ricas, que nós todos saiamos daqui sabendo um pouquinho mais sobre esses temas tão interessantes. Então, vamos começar, as perguntas podem, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, as perguntas vão ser feitas e vão ser trazidas para nós, vocês podem perguntar durante, fazer perguntas durante as apresentações, que os comunicantes poderão já iniciar as respostas ou deixar para o final, tá bem? Então, vamos iniciar agora com a comunicação do Daniel, som e territorialidades em fluxos migratórios. O Daniel vai fazer uma pequena apresentação, auto-apresentação, antes de lançar o vídeo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos, todas. Então, sou o Daniel Estringini. Eu vou deixar para me apresentar logo mais no vídeo. Eu quero agradecer aos colegas, todas as colegas que estão na organização do evento. E gostaria só de comentar antes que o texto que eu submeti para o Simpon, ele é um texto mais conceitual e teórico, então eu tenho discutido as noções de produção de espacialidade e territórios, a partir de trabalhos que têm pensado, de alguma forma, deslocamentos, mobilidades, migrações, nas suas relações com as práticas sonoras. E, para a apresentação de hoje, eu procurei, eu escolhi fazer uma apresentação um pouco mais ampla do meu campo de pesquisa como um todo, ainda com relação a essas categorias que eu tenho pensado no texto, e trago também algumas experiências etnográficas, a partir das quais eu tenho pensado como que o som e a produção sonora têm operado nesses fluxos migratórios mais recentes no Brasil, mas que estão conectados a um processo global de migração e, por sua vez, estão implicados em estruturas mais amplas, econômicas, sociais e políticas. Bom, então podemos ir para o vídeo e eu fico à disposição para, ao final, perguntas e algumas questões. Obrigado. Olá, eu sou Daniel Estringini, doutorando na linha de etnografia das práticas musicais no Unirio. Eu estou no segundo ano de doutorado e há cerca de três anos que eu tenho experienciado esse campo etnográfico que eu vou apresentar um pouco aqui. No texto que eu submeti para esse simpom, eu exploro algumas noções teóricas que têm me ajudado a construir uma etnografia entre músicos e entre comunidade haitiana no sul do Brasil, pensando nas produções sonoras e escutas. O meu campo de pesquisa, então, tem se dado entre as comunidades haitianas que estão vivendo hoje no sul do país, na região oeste do estado de Santa Catarina e, especificamente, na cidade de Chapecó. O meu encontro com esses músicos e com esse campo se dá com a minha ida para a cidade para atuar como professor de música. Eu sou do Rio Grande do Sul e havia mudado para lá por conta da aprovação desse concurso. O músico Jai Rawls, da cidade haitiana Sodo, e que estava no Brasil há cerca de oito anos, nesse momento era aluno de uma escola que trabalhei. O conheci e logo fui convidado para participar de sua banda de reggae. Todas as coisas que têm acontecido posteriormente, todos os contatos que estabeleci e as redes que acessei e tenho acessado vão se dar a partir desse meu encontro com ele. Eu tenho uma entrada como músico e apenas posteriormente como pesquisador e, mais recentemente, como mediador ou agente, como alguns interlocutores sem ser referido à minha atuação. Através do Jai Rawls e com ele, eu passo a atuar também como instrumentista na cidade. Passo a acessar uma rede de artistas e músicos haitianos e a conhecer uma Chapecó, através de minha inserção em uma, entre aspas, rede haitiana. Assim como passo a conhecer um, entre aspas, Haiti naquela cidade, através de participações musicais e políticas e das pistas que meus interlocutores vão me dando. Antes de entrar em algumas questões, eu quero mencionar brevemente um momento do campo, que se deu em fevereiro de 2019. Eu já havia ido a algumas das festas haitianas que acontecem principalmente nos bairros mais periféricos da cidade. Essa, no entanto, era a maior que eu havia ido. A presença de um artista pop que vive no Haiti e que estava em turnê pelo Brasil, passando por cidades com expressiva migração haitiana, havia levado muitas pessoas para assistir. A festa, no entanto, foi interrompida pela polícia e o show principal aconteceu durante apenas 10 minutos. Nesse momento eu conhecia pouco o bairro e o que havia me surpreendido na chegada da festa foi um samba que acontecia no outro lado da rua, em frente ao local, na calçada. Até então eu não havia visto grupos de samba tocando assim na cidade, na rua, com aquele volume. Bem, mais tarde ficamos sabendo que havia sido as pessoas desse samba que haviam assinado a polícia. Eram pessoas brancas tocando ali, no outro lado da rua. E o que seguiu foram episódios de violência, racismo e xenofobia. Apresento esse momento porque, a partir dele, eu passei a pensar em torno da ideia de reverberação ou projeção sonora na cidade. O bairro em que a festa aconteceu é reconhecido como um dos bairros em que parte expressiva dos migrantes recentes, além de haitianos, vivem, tais como senegaleses, dominicanos, congoleses e, mais recentemente, venezuelanos. A festa como um todo dos conflitos implicados me impactaram no sentido de um som que é produzido pela comunidade, que reverbera naquele bairro, na cidade, e que ressoa e amplifica questões. Aquilo indicava para mim, de muitas maneiras, formas de presentificação da cidade. Uma presença negra, migrante, estrangeira, através do som, e mediada por ele, em uma cidade e região com uma população majoritariamente branca. Essa potência sonora produzida ali naquele bairro produziu esse momento de desencontro, dispersão e ruptura, invertendo o senso comum da música como agregadora e livre de tensões e conflitos. Do ponto de vista etnográfico, estar ali naquele evento me indicava entradas e pistas para pensar nesse campo. O autor Brandon Labelle, em 2018, refere-se a uma agência sônica como sendo escutar como as pessoas criativamente negociam sistemas de dominação da escuta e de ser ouvido. Cabe dizer que, embora recente no Brasil, as migrações haitianas têm um histórico, como apresenta o antropólogo haitiano Joseph Anderson. Ele se refere às diásporas como contidas no horizonte de possibilidades da sociedade haitiana. Interessa pensar aqui como esses processos se dão agora em uma cidade menor, no interior do Brasil, e em que medida a dimensão sonora se articula com essas mobilidades. Os músicos que têm participado dessa etnografia têm desenvolvido trabalhos em múltiplos estilos e gêneros musicais, como reggae, rap, trap, rap crioulo, compa, que é um ritmo tradicional do Haiti, rock, música de concerto, música evangélica, cantados em idiomas crioulo haitiano, português, inglês, francês e espanhol. É a partir dos locais em que tais músicas são apresentadas, gravadas, ensaiadas, performatizadas, e a partir também da circulação desses músicos através desses espaços, eu sugiro considerações sobre esses percursos e territorializações sobre como a cidade atravessa esses músicos e sonoridades e sobre as estratégias e agenciamentos desses sujeitos e comunidade diante dessas imposições. Tenho entendido que tais deslocamentos urbanos podem ser considerados em termos de uma outra cartografia, talvez uma outra cartografia sonora. Sugiro que os trajetos construídos pelos músicos migrantes têm instaurado uma situação e uma configuração nova, ao mesmo tempo em que impõe desafios à sociedade local, revelando seus limites. Sandro Mesadra, que se aproxima das recentes migrações para pensar trabalho, capitalismo contemporâneo e subjetividade, se refere às migrações como movimentos e como classe que desafiam os limites da imaginação política. Também do Sandro Mesadra, eu tenho me aproximado da ideia de fronteira como método, uma fronteira que é colocada para além dos limites geopolíticos, as borderscapes. Sobre espaço e território, um dos trabalhos com o qual eu tenho conversado é o da Rosane de Altoni, em que ela trabalha com as práticas musicais da sociedade indígena machacali. A autora traça paralelos com as noções de espaço liso e espaço estriado, que são noções exploradas tanto no campo da composição como da filosofia, em que o espaço estriado seria aquele que apresentaria os recortes, as pulsações e o espaço liso, aquele sem marcações, aquele que é o resultado de um trajeto percorrido. Rosane de Altoni diz que a noção de espaço liso se define a partir de manifestações ativas, dinâmicas, sutis e qualitativas do espaço que configura um evento. O espaço não é uma categoria a priori. É nesse sentido que procuro pensar esse espaço como resultante de relações. Entre o grupo Machacali, a autora diz que os lugares que procuraram encontrar a partir dos cantos são resultantes de um percurso afetivo e relacional. Através de uma etnografia musical urbana, seguindo as pistas sonoras de meus interlocutores, eu tenho experienciado uma outra cidade de Chapecó. Localizo essa outra cidade através dos trajetos e territorializações que as comunidades têm constituído. Como meu interesse se dá em torno da dimensão sonora, as pessoas que compõem mais diretamente esse trabalho são músicos, DJs, produtores, instrumentistas, cantores, rappers, beatmakers e coralistas. Ainda que o meu envolvimento com a comunidade se dê de modo mais amplo, por meio de contatos e diálogos com comerciantes, pessoas ligadas à cidade, igrejas, fotógrafos, videomakers, escritores, universitários, membros da associação de haitianos, grupos de dança, etc. Em campo, percebo como a entrada dos interlocutores em espaços como conservatórios e escolas de música centrais na cidade, ou em espaços da universidade, em espaços culturais, em determinadas regiões da cidade, bairros, ruas específicas, passam a recompor esses territórios. Sugiro que, através destes deslocamentos, novas articulações são traçadas. Enquanto etnógrafo, músico e colaborador, estar envolvido com esse campo de pesquisa me fez ter me feito experienciar um trajeto pela cidade, até então desconhecido para mim. Percebo esses deslocamentos, o que chamo aqui de agências sonoras haitianas, tecendo linhas entre, por exemplo, uma praça central local e um estúdio local em um bairro periférico, entre escolas de música no centro e locais de ensaio nos bairros periféricos, entre as músicas nas igrejas e os shows nas universidades, entre as locações dos videoclipes e os clubes onde as festas haitianas acontecem, etc. Do ponto de vista do discurso sonoro, percebo essas linhas também sendo traçadas através de pontos com músicos locais. E, por exemplo, nas performatizações de músicas brasileiras. Ações, essas que eu tenho notado, se situarem em um campo de tensões. E aqui cabe retomar quando Sandro Nezada se refere às fronteiras, sendo elas mais do que algo fixo, justamente como um campo de tensão. E também nessa direção eu tenho me aproximado da poética da relação, tal como desenvolvida pelo poeta e teórico martinicano Eduardo Glissan. Por fim, eu tenho buscado uma escuta em um modo de participação em campo e tenho considerado aqui as territorialidades numa relação estreita com as produções sonoras, nas suas múltiplas frentes, sejam produções de festas, de beats, de letras, produções de arranjos, timbres, rituais, construções de estúdios, caseiros ou de narrativas sonoras, narrativas sobre esse sonoro. Considerando, por último, a perspectiva da autonomia das migrações, como tem sido trabalhada por alguns autores, me aproximo das criações sonoras nas suas relações com as produções de subjetividade, nas fronteiras e através delas. E nesse sentido, proponho uma etnografia que seja atenta aos modos como as territorializações têm sido operadas através do sonoro, na constituição das borderscapes, digamos assim, ou das fronteiras, tomadas de um modo mais amplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, por essa comunicação sobre um tema tão interessante, tão complexo, tão rico, tão complexo. A gente vai aguardar aqui, ver se o pessoal do YouTube se desinibem. Enquanto eles não se desinibem, vou arriscar aqui umas questões que me interessam muito. O Haiti é uma terra... Originalmente seria até meio abusivo, mas vamos usar o termo. Originalmente é multiétnica, principalmente é multicultural, multiétnica, não sei. São etnias africanas que foram para lá, como as que vieram para o Brasil, foram para Cuba também. São várias etnias que foram misturadas propositalmente para evitar esse levante. Então, já tem uma espécie de mix, de mix cultural no próprio Haiti. Aí você imagina essa parte dessa comunidade se instalando num outro lugar que tem um outro mix cultural. Como é que você vê essa... Porque isso provoca situações de uma complexidade. Como é que você pretende abordar essa complexidade? Mas olha só, sabe o que eu vou te pedir? Eu vou privilegiar o pessoal do YouTube. Depois você pensa, talvez, se quiser, se você quiser... A gente vai passar para a pergunta do Léo Montovani. Ele pergunta, Daniel, nesse período de isolamento social, você saberia dizer como andam as questões do assalariamento desses músicos? Eles puderam ter acesso ao auxílio emergencial? Sim. Bom, obrigado, Léo. Obrigado, Marcos, também. Nesse momento de pandemia, uma série de situações, obviamente, para o mundo inteiro, se deram. E com relação ao meu campo específico, foi muito curioso. Porque anteriormente a isso, a gente já tinha uma relação que era no modo online. Uma série de pessoas, inclusive, eu conheci online antes de conhecer pessoalmente. Só para dizer que a conexão é algo muito presente no campo. As pessoas estão sempre muito conectadas. Mas sobre essa questão de auxílio emergencial, foi uma questão que também se impôs nesse momento, nesse campo. Porque a cidade de Chapecó, ela passou a... A prefeitura, a Secretaria de Cultura passou, como várias cidades, a criar editais emergenciais para auxiliar os artistas nesse momento. Em Chapecó aconteceu isso. E aconteceu, inclusive, uma abertura para que os músicos contemplados fossem para além de um circuito de pessoas que sempre são contempladas nesses editais. Então, houve o interesse de que as pessoas, de que os migrantes também fossem contemplados nesses editais. Com uma série de intermediações para que eles conseguissem preencher, enfim. Para que fosse possível chegar até eles nesses editais, né. Nisso eu participei também como produtor. Alguns grupos me demandaram essa escrita de editais, enfim. Mas, então, algumas medidas que foram tomadas mais por parte oficialmente da Secretaria de Cultura local, foram através desses editais, né. Que tem acontecido, aconteceram alguns, e tem acontecido ainda, ainda vão, estão acontecendo ainda até o final do ano, alguns outros, né. Que são, esses editais são para, eles contemplam a produção de lives ou de aulas. Eu estou em contato nessa semana com um músico que é professor, ele tem feito uma, tem um canal no YouTube que ele faz aulas em casa. Ele é guitarrista, ele tem feito música, aulas específicas sobre guitarra caribenha e ritmos latianos. E eu estou escrevendo com ele agora um edital que é para ele, que ele consiga continuar fazendo aulas agora com o auxílio emergencial. Beleza. Teve grupos que tiveram uma live também, algumas lives durante a pandemia. Daniel, olha só, temos uma outra pergunta aqui, eu acho que essa está respondida, quer dizer, o auxílio emergencial, de alguma forma, chega, né, a gente não sabe em que condução é, mas de alguma forma, chega. A Thalita Tibola, ou Tibola, diz o seguinte, ao mesmo tempo que os deslocamentos produzem territorializações, como produzem também desterritorializações, isso é difícil, né? Ou seja, como os deslocamentos e sonoridades haitianas transformam também a cidade? Obrigado, Thalita. É super complexo isso, né, de pensar como que... Não sei se eu consigo responder agora, assim, né, mas... De como tem uma... Deixa eu ver de novo a pergunta aqui. Como esses deslocamentos haitianos transformam também a cidade? A cidade de Chapecó, imagino que seja. Sim, sim. Ah, sim, sim, é. Eu acho que tem uma dimensão de que é o quanto essa... Eu tenho pensado também a partir disso, o quanto a cidade, o quanto o processo migratório impõe questões para a sociedade que está recebendo, local. Então, eu tenho pensado muito nesse sentido também, a partir de autores que têm trabalhado isso, os processos migratórios em outros contextos, de quanto as migrações como uma força que está operando dentro de uma estrutura, sempre, mas que ela está propondo questões, ela está colocando questões e revelando limites da sociedade que está recebendo. Então, o processo de territorialização e de como isso está reformulando uma cidade, eu acho que também está implicado nisso, de como esses processos migratórios estão colocando questões, estão refazendo aqueles espaços, criando outras conexões na cidade, criando outros espaços onde o som está reverberando, onde está criando tensão. Isso, em termos de sonoridade, você já percebe que existem confluências ou ainda existe só tensão? Eu tenho perdido isso nos últimos... Eu tenho trabalhado nos últimos três anos com esse campo, antes de ingressar no doutorado, inclusive. E eu tenho notado como isso, inclusive, eu acho que a pesquisa tem também se situado nesses encontros, que é entre músicos haitianos e músicos brasileiros. O quanto também a... Eu percebo relações entre estúdios que estão também na periferia de músicos, de pessoas de Chapecó mesmo, que têm se relacionado com músicos que estão chegando. Legal, legal. Tem um estúdio-chave que tem se situado como um lugar que tem recebido muitos músicos imigrantes também. Tem venezuelanos que têm hackers que estão gravando também lá agora. Legal. Então, tem um clima transacional que está começando a se instalar, aparentemente. Apesar da geração... Me parece, sim, que é um processo que está acontecendo. Muito legal. Olha, a Marina Bonfim pergunta... Primeiro, ela diz que o seu trabalho é muito show, ela gostou do seu trabalho, como todos nós. E ela pergunta, você observa a religiosidade atravessar, de alguma forma, as práticas destes músicos haitianos? Olá, Marina. Obrigado. Sim, completamente. É algo que eu fui descobrindo ao longo do trabalho. Por exemplo, tem uma série de igrejas evangélicas que são muito presentes na cidade e com uma série de práticas, uma série de grupos e práticas musicais nessas igrejas. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que são mais ligadas ao voodoo, que as suas músicas também ressoam essas práticas religiosas. e também como há esses embates entre essas diferentes religiosidades da cidade. Inclusive, pessoas que transitam entre essas duas religiões são músicos dessas duas dimensões religiosas. Perfeito. Agora tem a Márcia. Opa, Márcia, não vou arriscar a dizer o seu sobrenome. Mas ela te diz, parabéns, Daniel. Você poderia falar mais um pouco sobre as ideias das cartografias. Ah, eu gostaria de embarcar uma também na da Marta. Na da Marta, desculpa. A Marta, que eu soube o nome, eu vou declinar por não correr risco. Essas cartografias as quais você se refere, é o conceito de cartografia? Ou é o conceito clássico de cartas e mapas? Obrigado, Marta, também. Eu não tenho adentrar, assim, pensado a cartografia a partir do Deleuze, como ele utiliza o termo. Eu tenho pensado até agora numa forma mais geral, assim, de cartografia. Cartografia meio de mapas, né? Não, sim. Porque eu acho que é algo que eu acho que interessa, assim, mas eu tenho pensado até agora mais como essas redes estão sendo constituídas na cidade, como esses cruzamentos estão sendo feitos, né? E tem me sugerido uma outra, por isso que eu falo de cartografia, como uma outra... a produção de uma outra cidade, de outras linhas que estão sendo traçadas, né? Que poderiam ser constituídas de uma nova cartografia. Perfeito. O Pedro Fadel te dá parabéns e diz que você está fazendo uma super pesquisa. O Ferran Tamarit Rebolo também te parabeniza. Pesquisa muito interessante. Muitas questões surgindo para ele. Uma bronca aqui do produto, não sei por quê. Álvaro Nader, parabéns, Daniel. Esse último comentário é do orientador. Tudo bem? Eu acho que foi. Tem mais alguma pergunta na Marta. Tudo certo. Gente, acho que a gente fez um bom tour em volta das questões levantadas pelo Daniel. Daniel, te agradeço, te parabenizo pelo trabalho também. Desejo muito sucesso. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. e agradecendo também as perguntas do pessoal. Valeu. Maravilha. Então, gente, vamos passar para a segunda comunicação dessa tarde. É o Bruno Maia de Azevedo Pi, que vai falar sobre as relações entre a música de Dorival Caymmi e o princípio da individuação em Deleuze. Olha o Deleuze pintando aí. Então, bem-vindo, Bruno, e pedir uma pequena introdução rapidinho para a gente poder deixar espaço para as perguntas em seguida. Você é parente do Olivier Pi, daquele grande cenógrafo, não? Olha, Marcos, os Pi têm uma conexão inevitável. Não são muitos e parece que tem uma raiz em comum, sim, mas eu não conheço esse parente, não. Não conheço esse, não. Olivier Pi é um cara que faz cenografia para ser bom para ganhar. Então, bem-vindo, Bruno, ao teu trabalho. Obrigado, Marcos. Agradeço também ao Simpon e ao NIRRI pela oportunidade. Assim como o Daniel, eu fiz uma introdução me apresentando, então, eu só queria comentar da dificuldade também de abordar o problema que eu me propus aí no texto do Simpon num tempo tão curto e num texto também bem reduzido. mas ele serve ao mesmo tempo como um propósito aí de curiosidade pela leitura da tese, né? Que eu estou terminando agora, defendo o dia 26 desse mês. A gente vai divulgar aí o endereço da sala virtual de defesa para quem se interessar. Então, vamos rodar o vídeo aí e guardar um tempinho para as questões. Olá, meu nome é Bruno Pi, eu sou aluno do doutorado em Música da UNIRRIO. Minha pesquisa já se encontra em fase final com a tese intitulada Música e Individuação em Deleuze, estudo sobre a noção de exeidade e os processos criativos em música. Esse artigo e essa comunicação são na verdade uma parte da tese, uma parte dos capítulos iniciais. Bem, o problema da individuação em Deleuze se encontra na base de muitos conceitos trabalhados por ele em várias obras. São problemas que remetem à constituição dos corpos e suas condições de existência, do mesmo modo que dizem respeito a processos criativos variados, como o próprio conceito e filosofia, ou mesmo aos processos criativos em música. No caso específico da música, por sua natureza expressiva e movente, sua composição ou seu corpo envolve uma organização da matéria sonora em torno de limites invisíveis ou mesmo imperceptíveis, o que faz com que uma música se organize em torno de uma forma é a sua própria duração. E a duração não se dá na percepção da mesma forma que os contornos de um corpo sólido ou um corpo visível. Claro que me refiro aqui ao contato com a música na sua execução, seja através de uma performance ou através de um aparelho de reprodução. Podemos dizer então que a música tal como a conhecemos existe pela sua duração. Mas a duração em si mesmo não é um corpo, não é um objeto ou um sujeito. Vamos dizer aqui que a duração é uma força. No caso da música, uma força individualizante. Quer dizer, é o que permite a individualização da música enquanto corpo. Por isso, Deleuze vai dizer o seguinte, abre aspas, há um certo tipo de individuação que não se resume a um sujeito, nem mesmo a combinação de uma forma com uma matéria. Uma paisagem, um acontecimento, uma hora do dia, uma vida ou um fragmento de vida procedem de outro jeito. a esse tipo de individuação marcada pelo agenciamento de forças, Deleuze vai chamar de exeidade. E é um conceito central na minha pesquisa. Em resumo, exeidade é um conceito que vai ajudar a pensar que os corpos e tudo que conseguimos perceber através da percepção e divertidos, incluindo aqui o corpo humano e qualquer tipo de corpo, são organizações de elementos que duram em suas existências singulares e que alinham em velocidades e durações com uma multiplicidade de outros elementos. Somos todos uma espécie de composição de forças que se organizam em torno de ciclos, de ritmos e durações, formando um corpo que é um agenciamento singular de elementos, ou seja, uma unidade individual, ao mesmo tempo em que carrega consigo uma coletividade, uma multiplicidade. Desse modo, a música é um agenciamento de forças que se alinham em torno de uma forma. O próprio compositor, no sentido de que ele é alguém que se ocupa com a criação de música, é um corpo que se alinha a determinadas relações de forças que se convertem em um objeto expressivo, que é a música. A ideia aqui é que a matéria sonora e... Sim. A ideia aqui é que a matéria sonora, assim como os elementos da música ou da vida, nenhum desses elementos está isolado do meio, do território e das relações nas quais esses elementos participam. Nesse sentido, os corpos se codeterminam. Para exemplificar esse tipo de filosofia da existência, recorremos à obra de Dorival Caim, ou ainda à obra do antropólogo Antônio Rizério, que ao analisar e comentar sobre Caim, demonstra como o trabalho de Caim é penetrado pelo mar, pela vida do recôncavo. Para exemplificar esse tipo de filosofia da existência, recorremos à obra de Dorival Caim, ou ainda ao antropólogo Antônio Rizério, que ao analisar e comentar sobre a obra de Caim, demonstra como ela é penetrada pelo mar, pela vida no recôncavo baiano, pela paisagem e cultura litoral. Ou seja, a música de Caim, como fica claro nas observações de Rizério, é marcada pela presença de tudo aquilo que o afeta. E essas presenças se fazem notar como matéria musical, seja através das letras, das canções, ou através de encadeamentos de acordes, melodias, ritmos como matéria musical, em geral. Interessante notar, por exemplo, em contraste com a música de Caim, como o mar exerce pouca influência nos processos composicionais de Noel Rosa, ou do samba carioca da primeira metade do século XX. Quer dizer, apesar da cidade do Rio de Janeiro ser internacionalmente conhecida por suas praias, o samba carioca em sua origem é produzido a partir de relações com o território que não é litorâneo, mas é do subúrbio, do morro e da rua. Já em Dorival Caim, o mar e os hábitos da vida litorânea exercem uma influência direta e explícita. Como diz Rizério, Caim é um poeta com vista para o mar. Dessa forma, se alinha às durações e forças presentes na rotina da vida baiana e no território habitado por ele. Como exemplo de procedimentos poéticos musicais de Caim, a introdução da canção O Mar nos permite notar essa composição de forças ligadas a um tipo de alinhamento expressivo tratado aqui entre o mar, o território, o compositor e a música. Nesse trecho da introdução do mar, os acordes são encadeados numa sequência sem qualquer amarração tonal ou funcional, produzindo o efeito de idas e vindas que é reforçado pelo arpejo dedilhado no violão. Dessa forma, segundo Rizério, Caim consegue reproduzir o movimento das marés. Diz ele, o que ouvimos é a trama das ondas e das ondinhas, o desenho caprichoso das ondulações marinhas. Mesmo quando entra o verso que marca a primeira parte da canção, o mar quando quebra na praia é bonito. A articulação da palavra mar é liberada do tempo medido, prolongando a sílaba com a vogal aberta mar, dando a sugestão de eternidade e a impressão, segundo a interpretação, de um mar que emoldura o drama humano, já que o que se passa na sequência da canção é a história de um pescador que sai ao mar noturno e não volta mais pra casa. Eu vou tocar um trechinho, esse trechinho da introdução, pra gente poder ouvir. Esse é o trechinho do mar ouvindo. Ok. Ok. No caso específico dessa relação do mar com a música ou do mar com o som, não é difícil perceber o quanto os dois compartilham traços marcantes em natureza. O som também faz vibrar o ar como ondas. Ondas que, em música, podem ser notadas num movimento oscilante de idas e vindas como uma espécie de lógica, de força envolvida no processo de individuação de corpos. Ou seja, os alinhamentos da música com o mar podem ser notados em procedimentos criativos em comum, como, por exemplo, em La Mer de Debussy, que, assim como em Karime, reproduz as ondulações marinhas num movimento similar de idas e vindas como no trecho destacado no artigo. Vou compartilhar aqui rapidamente. Aqui é uma versão fraqueana. e esse aqui. De novo. De novo. É um trechinho curto que vai servir para ilustrar como essa ideia de ida e vinda na música transporta a ondulação marinha de forma semelhante em obras que têm o mar como temática principal. Na tese, eu vou trazer um capítulo específico de Devir Mar, da música, que eu vou explorar um pouquinho mais essa relação da matéria musical com o mar. Outro conceito muito importante ligado à individuação e aos processos criativos é o Devir. Devir marca o movimento constante de modificação dos corpos e dos indivíduos que carregam consigo potências de convergência e alinhamento de forças. O Devir é o estado constante de mudanças em direção a outro estado, mudanças de qualidade que produzem trocas e influências ligadas ao meio e ao território no qual se vive e se relaciona. O que importa é destacar que o mar o mar de Caymmi ou de Debussy, por exemplo, é marcado por esses devires e só há um devir mar da música, uma apropriação ou uma captura de elementos do mar pela música, quando a música também é, ela mesma, um pouco de mar. E o mar, ele mesmo, é um pouco de muda. E Caymmi, quando afetado por essa relação, é um pouco de ambos, assim como é também um pouco de tudo aquilo que o afeta no território em que se relaciona. Um abraço a todos. Muito obrigado. Marcos, você viu, acho que deu para notar a dificuldade que eu tive de gravar essa comunicação, uma coisa complicada a falar para a tela. Aí teve um trefinho ali que eu tinha que ter editado e esqueci. Me enrolei ali, aí na minha cabeça, eu falei, bom, eu volto e depois eu edito. Não tem problema nenhum. O simbócio originalmente era para ser feito em presencial, então nós fomos todos pegos de surpresa com essa situação. Estamos, a gente está tendo que aprender. E com coisas que a gente não tem mesmo o hábito de controlar, então foge do controle mesmo, não tem problema nenhum. Não, e eu sou professor, acho que os colegas também, e a gente está tendo que passar por isso agora. Às vezes dá aula para uma tela. Querido, olha só, já tem uma pergunta aqui da Marina. Certo. Muito legal, Bruno. A própria dança da ciranda que nasce no litoral pernambucano vem desse movimento das ondas do mar, não é? Ela te pergunta, ela te faz essa pergunta. Então, provavelmente, e essa é uma questão que se abre como investigação, porque o problema central dessa ontologia da Lusiana é justamente remeter a essas forças em comum e essas trocas. E, quer dizer, é uma questão que remete a uma individuação a partir das relações e das forças. Então, eu diria com certeza, mas, claro, que isso envolve uma observação desses elementos e como que eles se dão na expressão. Como que a dança transporta essa lógica ou essas forças para dentro dos movimentos e a construção também dessas relações é uma coisa que compete a uma sensibilidade ligada aos afetos e às possibilidades de comunicação e de relação entre a natureza e esses aspectos da natureza ligados à expressão artística. Fiquei na travadinha aqui. Perfeito. O Eduardo Teixeira te parabeniza pela apresentação também. Obrigado. Vou aproveitar que o pessoal está elaborando as questões e vou te fazer uma perguntinha daqui da moderação. Ótimo. Se você já tem essa altura da sua pesquisa, o que seria um elemento que é claramente revelador da individuação da obra do Caim? Nesse sentido, Deleuze, que você utiliza. Existe algum elemento que para você é representativo dessa individuação? Eu acho que até em função desse recorte que eu fiz e esse meu artigo no Simpom traz exatamente esse elemento do mar e das ondulações e que é uma coisa que parece um tanto óbvio, na verdade. Mas se a gente pega essa ideia e começa a explorar isso de forma a destacar os procedimentos musicais conectados a esse tipo de lógica, então o campo vai se abrindo de uma forma muito interessante. Quer dizer, supor... E essa individuação vai se revelando. Vai se isso, essa forma de expressão, a partir daquelas características, daquelas soluções que aparecem na obra, nas obras que a gente entende que estão ligadas a essa temática, elas vão se apresentar de forma variada, mas a ideia surge. Então, o que inicialmente para mim também surgiu como uma ilustração dentro da tese acabou se abrindo. Então, eu criei um capítulo para falar um pouco a respeito dessa questão dos atributos e da expressão em espinose e como isso se reflete na matéria musical. Então, você falou do Caymmi. E é muito interessante, essa introduçãozinha aí diz muito os arpejos no violão. Esse balanço, essa relação explícita da música com o mar já cria essa conexão. E a minha questão é... Bom, tem coisa aí. Será que isso se repete em outros compositores? Aí eu busquei um pouco esses elementos de idas em vindas a partir de um eixo que também se desloca. E aí pude observar isso inicialmente em Debussy, porque tem o mar aqui, tem o mar ali, tem o mar nesse compositor, tem o mar naquele. Será que esses mares se comunicam? E existe uma lógica ali comunicante, é bem interessante mesmo. E o Caymmi, não sei se você chega a abordar isso, mas isso aí eu lido numa declaração dele, numa entrevista muito antiga. O Caymmi é um grande ouvinte de música clássica, é um grande ouvinte. Uma grande parte do tempo ele passava ouvindo Barra e os clássicos, e os impressionistas. Imagina como o Debussy também afetou, exatamente. Certamente. Uma música chamada O Mar, que é a individuação, como você disse, da própria individuação do Caymmi. É bem possível que tenha havido algum tipo de influência forte. Ele pegou ali, pô, aqui tem material para mim. E ele vai lá e é o próprio da nossa cultura. Então, essa é uma questão... Eu posso esticar um pouquinho mais esse problema aqui, se não tiver outra pergunta. Essa é uma questão que remete àquilo que é central na minha tese, que é a questão do imperceptível. E que o Deleuze vai tratar, em relação ao conceito e à filosofia, porque é o que interessa a ele, a relação com a literatura, o imperceptível no conceito está ligado ao sentido. E, segundo o próprio Deleuze, o imperceptível no objeto artístico está ligado ao afeto, ao que ele chama de afetos e perceptos. Então, essa dinâmica dos afetos é notadamente rejeitada por um pensamento musical ligado à análise, por exemplo, porque ela é difícil de perceber, justamente, é difícil de lidar com essa matéria. Então, o problema do afeto, na verdade, a solução que o afeto traz, no sentido da expressão, é justamente essa aproximação, essa relação com o imperceptível, que se dá de forma, aí vou usar palavras fáceis de entender, intuitiva ou inconsciente, que é o cultural dos afetos. Isso, quer dizer, ele, com certeza, não fez um estudo tão aprofundado dos procedimentos... Não, não, não. Ele era curado. De debucir, ou quem quer que ser. Mas o afeto, ele dá conta de muita coisa. O afeto dá conta... E da percepção também, a percepção também, ele é um catecetivo. É, o afeto é uma espécie de ampliação, sim. Bruno, querido, eu vou ter que interromper aqui para passar para o nosso próximo comunicante, mas eu te agradeço muito pela comunicação, muito interessante, muito envolvente também, como tudo no Caymmi, né? Obrigado por esse trabalho. E boa sorte lá na defesa da tese, hein? Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Então, vamos, depois dessa apresentação do Bruno, vamos passar para a Marina Bonfim Pacheco, que vai nos apresentar a comunicação, cujo título é Os Tempos da Memória, continuidade entre passado e presente nas práticas musicais dos velhos chorões de Jacarepaguá. Penso no meu avô, Meira, né? No meu avô musical. Então, vamos lá, Marina. Olá, boa tarde a todos. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre meu trabalho. Ele é parte da minha dissertação de mestrado, né? É defendida recentemente, em agosto, pela Unirio, sob orientação do professor José Alberto Salgado na linha de etnografia das práticas musicais. Especificamente, esse artigo fala do primeiro capítulo da dissertação, que em breve vai estar disponibilizado no repositório da Unirio, e todos poderão acessar aí livremente. Boa apreciação. Pode rodar o vídeo aí. Obrigada. Olá a todas. Eu sou Marina Bonfim e apresento hoje o meu artigo intitulado Os tempos da memória, continuidades entre passado e presente nas práticas musicais dos velhos chorões de Jacarepaguá. Esse é um assunto que está incluído na minha pesquisa de mestrado e compõe também minha dissertação. E o assunto principal, o objeto principal dessa pesquisa é um grupo chamado Regional Tocata do Rio. É um grupo de choro atuante, hoje, em Jacarepaguá, que é conhecido, reconhecido como um antigo reduto de velhos chorões por praticantes do gênero. E esse grupo se reúne desde a década de 90 até hoje na casa do violonista Marlindo Barbosa, que vocês podem conferir na foto. E, através dessa pesquisa, é possível perceber algumas semelhanças, alguns aspectos de continuidade que esse grupo estabelece com outras gerações passadas de antigos chorões. A gente vai ver aí alguns grandes grupos atuantes nesse mesmo bairro de Jacarepaguá, nessa mesma região de Jacarepaguá. Primeiro, o Recreio da Velha Guarda, depois o Retiro da Velha Guarda, depois as rodas do Luiz Santana e do José Bonifácio, e, por fim, as rodas do Marlindo com o Regional Tocata do Rio, que foi um grupo formado a partir desses encontros. O grupo veio dessas reuniões semanais, sempre aos domingos, que o Marlindo fazia na sua casa, na sua garagem. Outro aspecto sempre de semelhança entre todas essas gerações de grandes rodas de chorões desse mesmo lugar é essa coisa deles realizarem as rodas sempre aos domingos e serem rodas que levam algumas horas, serem grandes encontros, serem todos, quase todos, senhores, já idosos, presença majoritariamente masculina. Enfim, vamos ver alguns aspectos em comum aí no decorrer da apresentação. Então, nós temos, primeiro aqui, a partir da década de 10, o recreio da Velha Guarda, e aqui a gente não tem entrevistas realizadas com pessoas que participaram dessas rodas, conseguir entrevistas, depoimentos, interlocuções com participantes a partir do retiro da Velha Guarda, mas, com visita ao acervo da Casa do Choro, foi possível ter algumas imagens, algumas fotos, ter acesso a algumas partituras, ao catálogo, etc. Alguns dados que ajudam a gente a conhecer melhor o que foi o recreio da Velha Guarda. Por fim, o senhor, o senhor Alcebíades, era o anfitrião dessa roda do recreio da Velha Guarda. A partir do momento que ele falece, começa a existir o retiro da Velha Guarda com o senhor João Dormundi, a partir da década de 50, depois as rodas do Luiz Santana e José Bonifácio, que foram contemporâneas, aconteciam uma num domingo, a outra no outro domingo, nas décadas de 70 até início da década de 80. Por fim, a Roda do Mar Lindo e algumas outras que a gente vai ver que existem, não com a mesma frequência que as rodas do Regional Alto Cato do Rio, mas elas estão presentes em bairros da região de Jacarepaguá e elas merecem ser lembradas também. A gente percebe aqui que um fato curioso é que uma roda sempre surge a partir do falecimento do anfitrião, da anterior. Então, e como o próprio Mar Lindo já disse em uma entrevista sua, ele pretende dar continuidade a esses encontros até quando o criador o permitir. Então, mais um fato que estabelece esse grande elo entre essas gerações de Rodas de Choro. Aqui, então, nós temos o Recreio da Velha Guarda, uma imagem presente no acervo da Casa do Choro. Aqui nós temos o Retiro da Velha Guarda. E, por fim, o Regional Tocato do Rio na Lona de Jacarepaguá, que é um evento, um evento carinhosamente apelidado de Choro Terapia, um evento que a princípio era Manhã de Choro na Lona e a gente promove esse evento desde 2008. Então, tem alguns anos não consegui registros de imagens das rodas do Luiz Santana e do José Bonifácio. Ela ficou entre aqui, ela seria a nossa roda, a nossa geração anterior a essa nossa aqui. E aqui também, como não podia deixar de mencionar, outros grupos atuantes no Recreio e na própria Freguesia, que é o bairro onde mora o Marlindo, outros grupos existentes atualmente realizando choro público, rodas de choro públicas em parques, em ambientes compartilhados na região de Jacarepaguá. Bom, então, esse artigo e toda essa pesquisa contou com alguns métodos, entre eles observação participante, já que eu própria também sou uma integrante do conjunto há alguns anos já, questionários, interlocuções, entrevistas, etc., exame conjunto de documentos pessoais do grupo, de registros antigos que esses integrantes têm da sua atuação e também a elaboração de um filme etnográfico que foi produto de uma disciplina do mestrado. Aqui, como referências dessa memória, desse conceito que eu trago nesse trabalho, nós temos Diana Taylor que apresenta o repertório em contraste com o arquivo. O repertório seriam todas aquelas manifestações vivas, a prática, a atuação em si, tudo o que existe no corpo mesmo, dos intérpretes, daquelas pessoas envolvidas naquela prática, enquanto o arquivo são o que eu chamo das plataformas de memória, são os meios concretos, são as fotografias, os vídeos, enfim, os arquivos propriamente ditos. Suze O'Reilly que traz memória como prática, memória como uma atuação mesmo, não algo que se remete somente ao passado, mas algo que está vivo hoje. Porrice Halvax e Connerton com a memória social, que é uma ideia de que a memória se constrói através das gerações, através dos legados da tradição oral e da prática compartilhada no decorrer dos tempos. E é Clea Boss que traz essa tria de memória, trabalho e velhice. O trabalho dela, Lembranças de Velhos, ilustra muito bem essa atuação de sujeitos idosos para relembrar, para resgatar, para construir a sua memória. E como as plataformas de memória ou os arquivos que a Deana Taylor chama, a gente identifica alguns na atuação desse regional do Tocato do Rio. Primeiro, os canais do YouTube que são repositório online para onde vão todos os nossos vídeos, registros e audiovisuais das nossas apresentações e de ensaios também. Documentos pessoais, como eu já falei, que se concentram basicamente com o líder do grupo, o João, nosso cavaquinista, ou com o Marlindo também, nosso anfitrião. O filme etnográfico que está disponível no YouTube também, nos nossos canais. Foi um registro importante, foi um elemento que permitiu a gente compartilhar um momento de apreciação conjunta e esse próprio momento de apreciação conjunta construiu também material de observação, de análise e está melhor desenvolvido no decorrer da minha pesquisa, da minha dissertação. Nossos acervos de CDs e partituras, que são muito vastos, o levantamento do nosso repertório conta com mais de 400 músicas e os livros autorais do nosso bandolinista Nazareth, dois livrinhos publicados de crônicas e entre os assuntos que ele aborda constam experiências de sujeitos idosos, constam relatos musicais, constam concepções sobre roda de choro, enfim, são assuntos diversos e alguns deles constituem essas plataformas de memória das quais a gente trata aqui. Então, como alguns aspectos mais importantes elencados nessa análise entre todas essas gerações de grandes rodas de choro de Jacarepaguá, é possível observar algumas continuidades, alguns aspectos que estão sempre presentes em todas elas. Primeiro, o silêncio e a organização um momento que não é necessariamente de apresentação, mas, apesar do Regional Tocata do Rio realizar uma apresentação fixa em ambiente público e ter um público compartilhando isso, as rodas em si residenciais são um momento de silêncio, de organização, de dedicação exclusiva àquilo, à música. um empenho em resguardar uma tradição que é uma fala sempre presente nos depoimentos dos músicos desse grupo e de outros da outra geração também, como a gente percebe, através dos depoimentos do Del Rian, da Luciana Rabelo, que foram interlocutores importantes, que participaram da geração do Retiro da Velha Guarda, nós percebemos que esses senhores têm quase como uma tarefa, uma missão de resguardar o que eles chamam de tradição e uma boa recepção a músicos jovens que chegam, como o próprio Del, jovem na época, do Retiro da Velha Guarda, a Luciana também, seu irmão, participaram dessas rodas, eles declaram que sempre houve uma boa recepção a músicos jovens que iam visitar essas rodas e que demonstravam interesse em participar dessa prática musical. Há uma satisfação em conhecer e interpretar músicas antigas, então tem também um empenho em resgatar um repertório desconhecido e um repertório antigo, especialmente, ainda que haja também uma valorização no regional Tocato do Rio uma grande valorização de novas composições, de novos músicos, então eles coexistem esses interesses, tanto o interesse de promover novas músicas, novos compositores, novos estilos dentro do choro, quanto um resgate de repertórios antigos. e, como já foi falado aqui, essa característica de que essas rodas sempre acontecem até o falecimento dos seus organizadores, então o falecimento de um anfitrião sempre dá início a uma nova grande roda, uma nova geração. Então, espero ter apresentado de maneira satisfatória esse trabalho, e agradeço vocês a atenção, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Marina, por essa apresentação tão tocante, meio emocionante mesmo, porque choro é a música do Rio de Janeiro. Outro dia eu passei pela uma curiosidade, passei na Taquara, lá no fundo da Taquara e tinha uma rua que se chamava Jaime Florens. Eu fiquei maravilhoso, não sabia que o Meira tinha uma rua em nome dele que é mais do que merecido, só estava um pouco escondido demais para a qualidade de música. Mas é Jacarepaguá, então Jacarepaguá tem uma coisa interessante nesse sentido, de guardar, de guardar a memória. Gostei muito do seu trabalho. Olha... Sim, é um reconhecido reduto, né? Reduto entre quem pratica esse gênero, não só de praticantes atuais, mas de antigos também. Sempre foi reconhecido como um lugar que resguarda essa tradição, né? Verdade, é verdade. Olha só, o Léo Montovani, acho que o Leandro, que coloca essa pergunta, ele pergunta, Marina, qual foi a reação do pessoal do regional com essa inserção acadêmica que o seu trabalho proporcionou a eles? Ah, sim, porque, só para esclarecer, eu acho que você aparece numa das fotos com o grupo, não é isso? Ou foi impressão minha? Isso, esse é um trabalho feito em... Eu trabalho etnográfico, né? Feito em ambiente familiar, então, eu tenho um histórico de trabalho mesmo, de participação com eles, desde 2008, e, bom, a ideia de fazer uma pesquisa sobre o regional veio por perceber primeiro que esse era o único grupo hoje que guardava essas características tais como se fazia muito antigamente, né? Então, poxa, o próprio grupo manifestava essa coisa de caramba, essa tradição está... Será que vai se perder? Será que... Perdendo. Então, pois é, não acredito que se perca, não, mas claro que... Não, exatamente não. Claro que a proposta de registrar isso eu acho super válida e no momento que eu levesse a ideia para o grupo, eles super abraçaram, assim, primeiro rolou uma dúvida, né? mas o que vai ser? Vai virar um livro, vai virar um filme, vai virar um DVD? Difícil para eles imaginar, né? Pois é, mas... Sim, então, eles acompanharam o processo, né? Sempre, né, perguntando, dialogando, as entrevistas, grande, a maioria das entrevistas foi com os próprios participantes, recolher escritos deles próprios, manuscritos, documentos antigos que eles tinham, então esse processo foi todo colaborativo mesmo. Colaborativo, né? Desculpa, Marina, é que... Não, vai lá, tem gente que eu vou... Eles estão muito felizes, ficaram muito felizes com o resultado, né? Foi finalizado esse trabalho agora há pouco, recente, finalizado, entre aspas, porque a gente nunca finaliza de fato, né? alguma pesquisa. Mas, foi muito bom e a gente não... Tem uma pergunta da Thalita. Tem uma pergunta da Thalita. Então, ela já disse, Olá, Marina, fiquei curiosa sobre como foi e é, a sua participação no grupo que historicamente é ligado a músicos predominantemente idosos e homens. Como é que você... Obrigada, Thalita. Obrigada, Leandro, também. Bom, eu conheci curiosamente o grupo quando criança ainda, quando eu estava começando a... Eu sempre morei ali naquela região onde hoje acontece a Roda do Mar Lindo e na freguesia, né? E aí tinha uma conhecida em comum uma amiga da minha mãe falou, vamos ali naquela roda, eles se reunem em todo... E eu, isso no meu início de aprendizado musical, né? Estava começando a aprender flauta e aí eu fui e conheci eles, fui nessa roda, toquei uma musiquinha e aí nós viemos a nos encontrar depois, alguns anos depois, em 2007, 2008 mesmo, foi, na Escola Portátil de Música, que acontece no campus da Unirio também, né, aos sábados. E a partir daí a gente voltou a tocar junto e aprendi demais, estou aprendendo ainda demais com eles todos. Então você não se sentiu particularmente, você não se sentiu particularmente pouco à vontade por eles serem todos mais velhos e todos homens? Sim. Você não lembra? Ah, tá. Olha, isso, isso tudo consta como descrição na parte da metodologia da dissertação, inclusive, tá no capítulo 4 e, sim, claro que tem, né, uma, existem os marcadores sociais, como eu digo, existe não só a diferença da idade, do gênero, mas também da formação musical, que eu era a única ali com formação acadêmica em música, né, apesar deles terem um outro conhecimento em música tão, até mais valioso do que esse acadêmico, é, claro que existem esses marcadores sociais, geram algum tipo de diferença, né, de desconforto, não só pra mim, mas pra eles, inclusive, mas isso foi uma coisa com a qual a gente lidou bem e, ah, hoje a gente tá super, super adaptado. perfeito. Olha só, o Delmond Dovani também, ele comenta aqui que o Jacarepaguá é um tradicional reduto do choro do Rio de Janeiro. Na sua pesquisa, você falou das rodas, desculpa, na sua pesquisa, você falou das rodas do açougue que o Del Rian frequentava quando jovem. Ah, essa é uma pergunta. Na sua pesquisa, você falou das rodas do açougue? Leandro, eu não cheguei a mencionar as rodas do açougue, não, embora as rodas do açougue apareceram algumas vezes nas falas deles, o próprio, o próprio Marlindo resolveu fazer, ter a iniciativa de realizar essa roda na garagem dele a partir de uma roda de açougue que ele assistiu na Praça Seca, aí ele ficou maravilhado com aquilo, mas, são muitas histórias, eu não, não cheguei a incluir a história do açougue. Fala dessa. Curioso, que são rodas e açougues, isso é uma curiosidade muito boa. Tem roda de feira também, roda de feira também. Sim, de feira. Roda de feira, é. O Daniel Strigini está perguntando, está te dando parabéns, Marina, e pergunta como você tem percebido sua participação como instrumentista e pesquisadora nesse campo? Impactos para o trabalho da pesquisa para a prática musical, nas relações, etc. Obrigada, Daniel. Olha, isso, como eu bem falei, todos esses impactos, essas relações, essas adaptações que precisaram ser feitas para que a gente passasse só de colegas de música para uma relação de pesquisa, tudo isso constitui, né, material, constitui descrição metodológica. E, bom, como eu já estava bem inserida nesse campo, a gente estava muito acostumado sempre a tocar, já há alguns anos, a essa participação como pesquisadora se deu bem tranquilamente, alguns ajustes só que precisavam ser feitos, né, tipo, ah, gente, agora eu vou parar para poder escrever um pouquinho, vou, sabe, vou ter um intervalo aqui do caderno de campo, coisas básicas, mas, na prática musical, a gente manteve, assim, não teve grandes impactos, nas relações, foi muito legal, Daniel, nas relações, porque o trabalho etnográfico é muito legal por isso, a própria, a própria observação, a próprio ato de entrevistar, de dialogar, de, né, coletar informação, leva a pensamentos, leva a conscientização de algumas coisas, né, então, eu sinto que o reconhecimento do grupo como o fazer daquele grupo para eles, a sua atuação ali como ferramenta de promoção de cultura, a sua importância naquele, naquele lugar, a própria existência dessas reuniões frequentes, né, da promoção de um evento chamado choroterapia, que agrega pessoas do bairro, tudo isso veio mais a consciência, a importância de tudo isso para eles, sabe, porque isso agora está registrado, isso foi uma pesquisa, isso agregou gente, isso gerou um filme etnográfico, isso agora é uma, é um registro, então, eu sinto que que agregou demais na nossa prática. Deu uma outra dimensão de existência, a existência que já tinha. Nós também, muito interessante. Então, eu acho que a pesquisa sempre tem muito a agregar mesmo, muito favorável para qualquer prática musical ou não, né? Principalmente essa pesquisa participativa da qual você, que você desenvolveu, onde você é também um ator do fenômeno, né? Sim. tem uma, eu tenho dois queridos colegas que faziam uma roda de Jacarepaguá, o Luciano Sintra e o Oswaldo Garcia, que infelizmente nos deixou. Ah, o Oswaldo foi meu professor. Ah, que barato. Muito gente fina. Gente fina, gente fina demais, saudade dele. Também, eu também. Trabalhei com ele uns bons anos, assim. Olha só, eu acho que, vamos lá, a produção tem razão, estamos, você quer fazer algum tipo de comentário final? A gente está chegando ao final da nossa apresentação de hoje. Vamos ficar todos para as fotos, não esqueçam, e Marina, se quiser fazer suas considerações finais ou uma despedida, fique à vontade. Só agradecer, é um prazer de estar aqui nessa sala e de estar acompanhando tantos trabalhos fantásticos. Obrigada, obrigada a galera que escreve aqui no chat também. Maravilha. Eu queria agradecer também a todo mundo que participou, a produção, ao Ricardo, ao Leandro e a galera toda do Simpon que fez acontecer esse evento dessa forma assim e que está dando certo. Gente, vamos ficar para a foto só agora, a foto da família? Ah, tem o Ferran também que eu esqueci de... Ah, sim, professor, deixa eu lembrar aqui também para a galerinha. A gente vai ter um encerramento agora, às 6h10, então quem estiver disponível poder participar do encerramento, vai rolar sorteio de livro. Maravilha. Beleza? E a gente faz uns agradecimentos gerais lá e reúne a galera toda lá. Maravilha. Então, todo mundo lá às 6h10. Somos todos? Vocês foram três comunicantes e eu apresentando. O pessoal da PROB não aparece. Vamos lá. Então, gente, bom final de simpão a todos, bom final de semana também, né? E fechamos por aqui. Obrigado, Maravilha. Obrigado, Maravilha. Obrigado, Maravilha. Obrigado, Maravilha. Valeu, Maravilha. Obrigada, Maravilha. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado, Maravilha. Um beijo. E aí